E você ligado, torcedor, a partir de agora, aqui na Progresso, já estamos ao vivo também no canal Futebol para Todos, pelas plataformas digitais, você acompanha a nossa transmissão. É a Progresso em mais uma decisão do Campeonato Paraibano, Souza Esporte Clube em busca do tricampeonato, a melhor equipe da primeira fase, tem o artilheiro do campeonato, tem a equipe, a zaga, a melhor zaga, zaga menos vazada, o melhor goleiro do campeonato, tem o artilheiro, tem tudo, só falta o caneco, Adelmo Vieira. Olha, a partir de agora, torcedor vai ligar conosco, participar da nossa jornada esportiva, nós teremos aqui três prêmios para você participar, quem acertar o placar do jogo, liga, manda mensagem de voz, é um prêmio, uma caixinha de cerveja, da hora 10, do meu amigo Zé Nildo Oliveira, hora 10, caixinha para você comemorar a vitória do Souza hoje, tem uma pizza com refrigerante, pizza GG, Lá da Alain Esfixaria, meu amigo Pedro, e tem um prêmio também do Adriano Confecções. É isso, Eugênio Rodrigues? Daqui a pouquinho, poucos segundos, poucos minutos, Eugênio Rodrigues chega para comandar a nossa jornada esportiva. Antes, vamos colocar os nossos telefones para o torcedor participar, eu quero ver, nessa primeira hora, o jogo só rola, a bola só rola, às 20 horas e 30 minutos, eu quero ver a participação do torcedor. A partir de agora, na nossa jornada esportiva, às 16 horas e 30 minutos, 4 e 30, 4 e 30 da tarde, né? Vamos lá, 13 Souza já escalado, Adão Vieira está pegando a escalação do Souza, a escalação do 13. E vamos aos nossos telefones, Júlio Bezerra! Ligue e participe pelos telefones 35212116, WhatsApp 998021959, Operadora Vivo 98104-2968, Operadora Claro 99317-8125. Ok, o torcedor Liga participa conosco, valendo 3 prêmios para quem acertar o placar do jogo de hoje. O sorteio será na segunda-feira no programa, show de bola, você vai receber todos esses prêmios, com certeza. Vamos movimentar nossa equipe, daqui a pouquinho, ele vai narrar as emoções da primeira partida da decisão do campeonato paraibano. Alô, Eugênio Rodrigues, boa tarde! A falando com ele, um grande abraço, torcida brasileira! E aí, tá ligado? Uma tarde decisiva! É decisão do campeonato paraibano e você, torcedor ligado, na maior audiência do rádio esportivo do sertão da Paraíba. Alô, alô, galera! Treze Souza, Souza e Treze, atenção! O Souza pisa neste momento no gramado do estádio Hernani Sátiro, o amigão em Campina Grande, para iniciar o seu trabalho de aquecimento. Neste momento, o Souza está entrando no gramado do estádio, o amigão em Campina Grande. Nós estamos na Progresso, a maior audiência do rádio esportivo no sertão da Paraíba. Isso, quem diz, com certeza são os índices do Rádios Net. Foi ponta a ponta a última transmissão. E no YouTube, estamos no canal Futebol para Todos. Galera, você que está comigo agora no Futebol para Todos, vamos juntos. Fica na telinha aí, de ouvido aqui com a gente, a nossa equipe, Adelmo Vieira, Edson Gupira, Jorge Gadrian, Júnior Bezerra, o nosso Daniel Leite, o Timasso da Progresso. Vamos abraçar cada amigo, você que está chegando com a gente. Vai deixando aquele like, olha, dedinho para cima, joinha. O YouTube vai turbinando a nossa transmissão, vai compartilhando. Aí do lado você vê, olha, compartilhe, compartilhe a nossa transmissão em todos os grupos de WhatsApp. Vamos fazer uma grande corrente hoje nessa mega transmissão direto da nossa central para Sousa e Treze, Treze e Sousa. Abraçar aí o Neto Fernandes, Raimundinho, está dando 2 a 0. Michel Rodrigues, vamos rumo ao Tri. Julimar Alves, Sulene Costa, desejando boa tarde. Aqui, Idalina, Orsano Videres, boa tarde a todos. Que venha o Tri. Estamos na torcida. Orsano Videres, Barra do Sul, Santa Catarina, nos acompanhando, Iberê Oliveira. Sousa hoje só empata, mas vamos abafar o galo hoje e cozinhar na cidade de Sousa. É a galera com a gente no YouTube, no canal Futebol para Todos. Dedinho para cima, chuva de likes, galera. E na Progresso 103,5, eu já vou trazer a Delmo Vieira. Já tem torcedor no ar, tem. Hoje nós vamos sortear para o torcedor. Torcedor, me dá só um minutinho. Mensagens, participações ao vivo. Hoje nós vamos sortear uma caixa de cerveja, oferta da Hora 10, Zé Delivery, lado a lado com a equipe da Progresso. Vamos sortear um super prêmio, uma camisa do time que você quiser. Você vai escolher lá, de Adriano Confecções. E ainda uma pizza com refrigerante, oferta da Alain Esfixaria. São patrocinadores nossos e que ofertam prêmios para o torcedor. Aí você vai deixando o placar do jogo, deixa o placar do jogo. E na segunda-feira, às 11h30, no programa Show de Bola, nós vamos sortear para você, tá bom? Todos os prêmios. Uma caixa de cerveja, uma pizza com refrigerante e também para você, uma camisa do time do seu coração, oferta de Adriano Confecções. Vamos trazer a Delmo Vieira com o seu Boa Tarde. E na sequência, a gente traz o torcedor. Vamos trazer também, daqui a pouquinho, o nosso Daniel Leite. Um balanço completo, galera. Adelmo vai trazer o gentileza Adrel. Adelmo, traga o seu Boa Tarde. E já traga também a escalação do Souza. Oficial, em primeira mão. Como vai entrar o time do Souza em busca do tricampeonato? Dos primeiros 90 minutos. Lá no Hernani Sátiro, no Amigão em Campina Grande. O internacional Adelmo Vieira. Na tela do YouTube é você, Adelmo. Boa tarde. Adelmo Vieira. O internacional. Olha, boa tarde, meu caro Eugênio Rodrigues. Abraçando você, eu abraço. Daniel Leite, Jorge Gadriand, Júnior Bezerra, Hélio Sucupini, toda a galera ligada agora. No timaço do garotinho, Eugênio Rodrigues. O time do Souza, desde ontem, que está na terra da rainha da Borborema. Escalado pelo técnico, Renatinho Potiguar. O time do Renatinho em busca do tão sonhado tricampeonato. Igor Leonardo, com a camisa de número 1. Na ala direita, com a 2, Guilherme. Zagueiros de área, pelo lado esquerdo, zagueiro Breno César. Pelo lado direito, garoto, juventude Marcelo. E na ala esquerda, Maceió. Igor Leonardo, 1. Guilherme, 2. Breno César, 3. Marcelo, 4. E Maceió, com uma meia dúzia. O meu campo do Dino. 7 para o Stony. 8, capita Daniel Costa. Gustavo Henrique tem a 20. E 10, Carlos Vito. Stony 7, Daniel Costa 8. Gustavo Henrique 20. E Carlos Vito com a 10. Na frente, o técnico Renatinho, garoto, Arthur, tem a 9. E Luiz Henrique, o artilheiro do campeonato, tem a 11. O técnico é Renatinho Potiguar. Aí, a escalação oficial. Atenção, galera. A escalação oficial do Souza Esporte Clube. Na voz marcante, meu amigo, Helena Estrela, direto de Campina Grande. Renato Silveira, Josemar Rodrigues, João Silva. A galera flutuando comigo no YouTube. Atenção, galera. O time do Souza escalado com Igor Leonardo. Camisa número 1. É o time que entra em campo em busca do tricampeonato. É o time do Souza que entra em campo em busca do tricampeonato. Igor Leonardo tem a camisa número 1. 2 para Guilherme Lucena. 3 para Breno César. 4 para Marcelo e Miaduzia Maceió. 7, Stony. Meio campo tem 7, Stony. 8, Daniel Costa. 20, Gustavo Henrique. 10, Carlos Vitor. O ataque do dinossauro. Do verde e branco. O 9 é o Arthur. 11, Luiz Henrique. Esparramado time do Souza Esporte Clube. É, diga aí ao danado um brinde de 100 reais. Brinde da WF Seguros DPVAT do nosso Hilde Garajal. É isso aí. É para o melhor jogador em campo? Não é como é, hein, meu caro? Não, esse é para o torcedor, né? Torcedor. Para quem acertar o placar? Tá certo. Já está aqui, viu, meu caro? O Hilde Garajal. Vamos trazer aqui para você já, já, o balanço completo. Meu amigo que tem de mensagem aqui. É impressionante, viu, galera? Olha, atenção aí. No nome de Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro. Dispor na cidade de Souza. Eu disse, Onofre Materiais de Construção. Supermercado Mais Rodrigues, onde você economiza de verdade. Farmácia Center do amigo Dadi. 38 anos cuidando da sua saúde. Prefeitura de São José da Lagoa Tapada. Prefeito Cláudio Antônio Coloral. O trabalho continua firme e forte. Posto Chabocão. Melhor combustível da cidade de Souza. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. Hora 10 conveniências. Zé Delivery. Lado a lado com Souza Esporte Clube. Sertão Print. Comunicação visual. Você tem as ideias. Nós temos as cores. A Sou Mais tem duas lojas na cidade de Sorriso. Para melhor lhe atender. É, são duas lojas. Vizinho dos Correios e próxima antiga Energiza. Você encontra a Sou Mais. New Ótica. É, as melhores lentes. As melhores armações. O melhor time da cidade. Você encontra, sabe aonde? Na New Ótica. New Ótica. Se o problema é a vista. Os nossos óculos são a prazo. Lembrando a você, torcedor brasileiro. Que está com a gente nesse momento. Nesta grande cobertura do futebol pelo Brasil. É decisão do Paraibano. Você, torcedor. Que foi vítima de acidente de trânsito. Receba o seguro DPVAT. Com WF Seguros. Procure o profissional. Will de Garajal. Ou o seu escritório ao lado da farmácia regional. Na cidade de Souza. WF Seguros DPVAT. A solução da sua necessidade. Ligando para o 9. 91 80 94 10. Também com o timaço da Progresso FM. Ribeiro Contabilidade. Contabilizando o seu sucesso na cidade de Souza. Autoequipadora Souza e Truque Center. No Jardim Bela Vista BR 230. Atenção amigo caminhoneiro. Você frotistas. Você já sabe que o caminho certo para o seu caminhão andar de boa. É a autoequipadora Souza Truque Center. Com o melhor time da cidade. Na BR 230. Eu vou trazer agora os primeiros ouvintes com o seu placar. Daqui a pouquinho boa tarde do nosso comentarista Elson Cupira. O nosso Daniel Leite. E a Telmo Vieira. Que vai trazer a escalação oficial do Souza Esporte Clube. Olha abraçar o Motoboy Raiz. José Bonfim. Chico Costa. 2 a 1 para o Souza. Galera quero pedir a galera que está comigo no Youtube. Você vai ficar de olho na telinha. Quem vai assistir o jogo. Ligadinho com a gente deixando aquele like. Vamos primeiro bater a primeira meta dos 100 likes no Youtube. Está certo? Vamos nessa. Estamos chegando a 50. Vamos para 100 likes. Todo mundo o dedinho para cima. Aqui o Neto Fernandes. Mandar um alô aí para a barbearia do Duque. Estamos todos na escuta. Hoje eu quero abraçar o Neto. Grande profissional. Barbeiro de mão cheia. Grande cabeleireiro. Meu amigo Neto. Abraçar aí também. É o autor da barba. É o capricho da barba. O talento da barba. O meu amigo Neto. O Pedro está lá auxiliando também. Outro grande profissional. E hoje pela manhã estava o Silvestre. Que cedeu aquele espaço em Silvestre. Aquele abraço a galera que está com a gente no Youtube. Vamos trazer aí o nosso Adelmo Vieira. Com a escalação do 13. Na sequência. Os primeiros ouvintes. Como joga o galo da Boborema. Ô, Janelmo. O time do galo. Que vai tentar derrubar o paredão. Que é o sonso. O melhor ataque. A melhor defesa. O meu campo do galo. Roberto, 5. 8. Edmundo. E amada, 10. E caiu, 7. Na frente. Lucas Mineiro. Com a 11. E vitão. É a 9. O galo pronto para enfrentar o sol. Desabriu o caro e o gênio. E o gênio. E o gênio. Aí a escalação oficial do time do galo da Boborema. O 13 está escalado. Está definido. Portanto, 13 definido. O Souza definido. 4 e meia da tarde. A bola vai rolar. Vou trazer dentro do instante. Vamos trazer os primeiros ouvintes aí para interagir com a gente. Vamos lá. Sacudir o bambu. Trazer a galera. Alô, alô. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eugênio. É Mamar de Cajazeiras. Mamar de Cajazeiras? É. Fala, meu amigo Mamar. Mamar. Mamarcos. Queria mandar uma bota aí para você, para Adel Vieira. A pitava muito, viu? É. A pitava demais. É uma grande figura. Ainda pita. Ainda pita. Adelmo. Quem sabe não esquece, né? Quase me escutava lá em Cajazeiras. Uma mistura lá. Ainda bem que ficou no quase, né? E qual o placar do jogo, hein, Mamar? É. Eu, como já joguei na fé, já fui para o final. Eu vou ter contigo o Sousa. E espero que o Sousa saia com o jogo de 3x1. 3x1 para o Sousa. Está certo, meu amigo. Grande abraço a você. Obrigado pela participação. Vou trazer uma sequência de ouvintes. E na sequência eu libero aqui para o nosso comentarista, Hélio Sucupira. Nós temos hoje presentes, da hora 10 conveniência, Adriano Confecções, Will de Garajal, que vai sortear aqui 100 reais para quem acertar o placar do jogo. E uma pizza da Lainha Esfixaria. Lembrando que é o seguinte, a gente faz o sorteio na segunda-feira. Porque, evidentemente, nós só vamos saber quem acertou o placar após o jogo. Se tiver um só acertador, ganha todos os prêmios. Se tiver dois, divide e assim sucessivamente. Se tivermos 10 acertadores, a gente faz o sorteio dos 4 prêmios com os 10 acertadores. Está legal? Então, mas são 4 prêmios aí. E que prêmios esses, hein, minha gente? Vamos ao torcedor. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Chico Lopes. A banda de música é 13 de maio. A banda de música é 13 de maio. E aí, Chico? Boa tarde. Liga o placar do jogo, meu irmão. 2 a 2. Como? 2 a 2. 2 a 2. O placar do nosso Chico Lopes. Meu caro Júlio Bezerra. Alô, boa tarde. Boa tarde, Eugênio Rodrigues. Rangel Lemos. Essa voz é inconfundível. Fala, Rangel. Exato, meu irmão. Manda as ordens, Rangel. Vamos ganhar da mesma forma que ganhamos em 2009 dentro do Amigão. É 2 a 1 para o Dinossauro. Rangel Lemos aplica um 2 a 1 para o time do Souza. Valeu, Rangel. Valeu, Rangel. Opa, diga aí quem fala. Quem está falando? Alô, boa tarde. Está difícil aí, né? Vá, vá o solto. É, direto, olha. Vamos aqui. Direto de Verópolis. Souza 3 a 1. Juscelio Trajando Eugênio. O jogo será transmitido por vocês ou será como antes? Não, só o áudio, né? E você acompanha a gente transmitindo. Vou repetir mais uma vez, sempre todos os jogos, em virtude dos direitos autorais, nós não podemos colocar as imagens do jogo, né? Então vai ser a nossa narração. Você fica na telinha aí ouvindo a gente. João Vitor. Lembrando, galera, que a participação que vale para o sorteio é quem está mandando áudio, tá bom? Pelo WhatsApp, ligando para Progresso, tá bom? Que é para o torcedor que está pela rádio, a gente até fazer um sorteio bem transparente, né? Porque se a gente colocar a mensagem, ou até as mensagens aqui de quem não está vendo, né? Fica mais difícil. Valeu, Netão. Está dizendo aqui, é um 2 a 1 para o Souza. David Souza, João Paulo, espero que o time do Souza repita e faça uma boa partida e vença por 2 a 0. André Diniz, vamos ao torcedor. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Manuel do Mutirão. E aí, Manuel, placar do jogo, Manuel do Mutirão. É, de 2 a 1. 2 a 1, não é isso, Manuel? É. Beleza, beleza. Está certo, Manuel. Obrigado a você, viu, pela participação. Na finalíssima do campeonato, eu vou fazer um sorteio para a galera do YouTube também, viu, no jogo do próximo sábado. Nós vamos fazer para o rádio e para o YouTube. O de hoje é para quem está participando via áudio e pela rádio. E no próximo sábado, eu vou fazer um sorteio também pelo YouTube, tá bom, Júnior? Sorteio pelo YouTube no próximo sábado. Geral, está lotada. Galo Moral, valeu, Gilberto Silva. Marcos Figueiredo, que loja consigo comprar a camisa do Sousa? É aqui no centro da cidade de Sorriso, viu, gente? Marcelo Jordão. Fala, galera. Hoje o Dinossauro vence. Vamos ao torcedor. Alô, boa tarde. Boa tarde, garotão. Aqui quem fala é Marquinhos Bascoz, do Sorrilândia 1. Marquinhos? Placar de hoje. 2 a 1 para o Sousa. Marquinhos do Sorrilândia 1. 2 a 1 para o Sousa. Foi isso? Foi isso, Júnior? 2 a 1 para o Sousa. Marquinhos do Sorrilândia. Eu vou colocar mais um ouvinte e trazer o boa tarde do nosso comentarista, Hélio Sucupira, em nome do supermercado Mais Rodrigues, onde você economiza de verdade na cidade de Sousa. Cartacho Construções. Construção e limpeza de açudes com retroescavadeiras, PC, máquinas novas, operadores qualificados. A hora de máquina mais barata da cidade de Sousa é com Cartacho Construções na cidade de Sousa. O telefone aí do Abelão aí, que é esse telefone que tá tocando desenfreadamente nesse momento. É uma coisa de louca, hein, minha gente? Vamos aí trazer o torcedor que vai participar pra você. Lembrando que o Zé Delivery, você baixa o aplicativo Zé Delivery, vai ganhar 10 reais de desconto nas compras a partir de 30 reais. É isso mesmo. É só você colocar o cupom DINO na final. Você baixa o aplicativo Zé Delivery e lá na hora 10, você comprando no aplicativo direto na hora 10, recebe em casa, comprando a partir de 30 reais, recebe 10 reais de desconto. Meu irmão, é o cupom de desconto Zé Delivery. É só colocar DINO na final. Tamo junto. Valeu. Abraçar o meu amigo Moreno Cigano. Sousa ganha de 2 a 0. Tá dando o placar dele aqui. Abraçar, abraçar o meu amigo Thiago. Lá da hora 10, conveniência. Lá da lado com o Sousa Esporte Clube. Ligadinho com a gente nesse momento. Vamos aqui também, quem tá ligado, vamos trazer a participação do torcedor. Neste momento, acompanhando o futebol show. Quem tá acompanhando a gente nesse momento é o meu amigo Álamo, responsável pela limpeza, setor de capinação, trabalha ao lado do secretário Marcílio Holanda, na Secretaria de Infraestrutura. É o homem do recanto do moral. Ali em frente, o Hospital Regional de Sousa. Grande abraço a você, Álamo. Obrigado pela audiência. Vamos a esse torcedor. Eu trago o Elcio Cupira. Alô, boa tarde. Boa tarde, Gatão. Quem fala? É eu. Eu? É eu. Lacerda. Opa, Lacerda. Diga aí, cova criada. É fantástico. Um alô pra Abel. É eu. É eu. É... É... É Júlio Bezerra. Não, Júlio Bezerra. O comandante é... É... É Cucupira. É, Hélio Sucupira. Exatamente. Hélio Sucupira. É, Júlio Bezerra. Eu tô na sintonia desde a hora de Augusto, viu? Valeu, meu irmão. Grande abraço. Valeu, obrigado, viu? Valeu, general. Francimar Oliveira, de Cajazeiras. Estou com grande torcida aqui em Cajazeiras. Sousa 3 a 1. Hélio Sucupira. Em nome de Ribeiro, contabilidade, contabilizando o seu sucesso na cidade de Sousa. Auto Equipadora Sousa e Truque Center na BE 230, no Jardim Bela Vista. Você, amigo camioleiro, você que é frotista também já sabe que o caminho certo para um atendimento de primeira profissionais qualificados. É, sabe aonde? Na Auto Equipadora Sousa. Truque Center. Quem é aí que tá nos ouvindo? É. O nosso Tiago, né? Filho do nosso Adelmo. Ele que é policial militar. Tá acompanhando. Alô, Tiagão. Bora aqui, Adelmo. Positivo pro Tiago. Na tela aqui do YouTube do canal Futebol para Todos. Estamos no YouTube. Aqui é a Belão. O nosso Tiagão tá nos assistindo. Obrigado a você, Tiago. Galera, faltando 20 likes no YouTube pra gente bater a primeira meta de 100. Chuva de likes, galera. Hélio Sucupira. Chegou a hora. Agora, 90 minutos hoje, 90 minutos no próximo sábado. O que fazer, Hélio, nos primeiros 90 minutos para o Sousa conseguir trazer um resultado importante para a decisão do Marizão? Boa tarde, Hélio. Hélio Sucupira. Muito bem. Boa tarde a você, Eugênio. Boa tarde, Abelão, Daniel Leite, Jorge Gadrian, Júnior Bezerra. E a expectativa era de sair a escalação do Sousa. Eu gostei da escalação do Sousa. Ele repetiu a mesma escalação que jogou aqui. Vai jogar pra cima o Sousa. Não gostei quando jogou contra o Botafogo, que o treinador Renato Iungo utilizou três volantes e apenas dois no ataque. Tirou o poder de fogo da equipe do Sousa. E o melhor que a equipe do Sousa, a Abelão já trouxe, temos aí quase todos, ou seja, todos os jogadores do Sousa são destaques nessa equipe, leva vantagem. Se você colocar aí hoje uma seleção do futebol paraibano, não tenha dúvida que é a maior, os melhores jogadores estariam no Sousa. E a equipe do treze aposta muito nesse jogador meio amada e no goleiro Igo Rayan. O restante são jogadores comuns que, para o meu ver, não vem se destacando muito. Um treze que chegou, mas a gente sabe que chegou com dificuldades para essa final. Passou apertado pelo São Paulo Cristal, empatou lá e ganhou apenas de 1 a 0 em Campina Grande, mas agora é decisão. E decisão a gente sabe. Eu repito o que eu disse na semana. Se o Sousa jogar o que jogou aqui no estádio Marizão, eu acho que dificilmente o treze sairá bem. Mas cada jogo é uma história diferente. A gente costuma dizer, às vezes você não repete aquilo que fez em jogo anterior. Mas tem tudo. O time do Sousa está bem treinado, o treinador Renatinho está com a equipe na mão. É uma equipe rápida. Dá gosto você ver o Sousa jogando. Quando sai o contra-ataque, as equipes têm que se fechar rápido, porque senão eles vão parar na cara do gol. Destaque aqui, o Stone foi destaque, o Carlos Victor foi destaque, toda a equipe do Sousa saiu muito bem contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Que essa semana o Botafogo se desmanchou por completo. Não ficou presidente, não ficou quase nada no Botafogo devido a essa grande vitória da equipe do Sousa. Em nome de Rural Atacado na Silva Maris, organização meu amigo Gustavo Formiga e o Alain, distribuidor açúcar Rio Piranhas e o arroz Tio Louro, branco e parbolizado. Pé Tiago Sousa, atacado da sua ração. Pé Tiago Sousa, fica na rua Nelson Meira. Um abraço a Arthur e o Gaúcho, a design, a melhor fachada da Paraíba. 25 anos de sucesso. Alain de Arroz, também Eletromuque, projeto elétrico, urbano e rural. É com o nosso amigo Pequim e Emporio Café, frigorífico do Zenilda. É com você, Eugênio. Aí o nosso Hélio Sugupira, vou trazer mais uma rodada de ouvintes na sequência. O nosso Daniel Leite, trazendo também o seu boa tarde. Alô, Marcelo Jordão. É, grande radialista Juarez Alves está ligado na Rádio Progresso, galera. Valeu, Jamerson Alves, avante Dino. Também aqui o nosso Irã Nilson. Diz, boa tarde, Eugênio. Adelmo, estou aqui em São Bernardo do Campo, na torcida do maior do sertão da Paraíba. Ailton, Alencar, Sousa. 3 a 1, 2 gols de Luiz Henrique, Campos Sala e Ceará. Também aí, Iberê, Oliveira e Eugênio. Mande um grande abraço a Adelmo. Segundo Alde Jones Abrantes, o melhor juiz do interior da Paraíba. Iélio Sugupira. Hoje vamos só abafar o galo. Vamos ao torcedor. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Cadê o outro? Pode colocar a mensagem direto aí. Alô, boa tarde. Boa tarde aí, Abelão. Boa tarde aí, todos aí da bancada aí. Eu pra cá, hoje, por Sousa, é 2 a 1 por Sousa. É Alexandro aqui, de Cajazeiras. Alexandro de Cajazeiras. Valeu, Alexandro. Obrigado a você. Vamos a mais aí, meu caro Júnior. Alô, boa tarde. Tá difícil. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Adelmo. Aqui é professor Francesnaldo. Meu placar vai ser 2 a 1 por Sousa. Coloca aí o meu nome aí pro sorteio. Professor Francesnaldo. Professor, colocou o placar dele, Adelmo, aí? 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Vamos a mais um torcedor aí, Jorge. Vamos lá. Vamos ao torcedor abraçando o Rafael Upasba. Tá ligado, tá conosco. Lembrando, depois do jogo do Sousa, tem o jogo do Flamengo. Lá no Upasba, Espetinho. É o melhor da cidade. A cerveja mais gelada, Rafael. Vamos ao torcedor. Alô, boa tarde. Alô. Caiu a ligação. Tem mensagem de voz, Júnior? Tem. Vamos lá. Deixa eu mandar só um abraço aqui, meu caro. O vereador Diógenes Ferreira. Tá nos ouvindo nesse momento. Abraçar o nosso amigo Diógenes. Agradecer pelo carinho, pela grande audiência. Tu sempre acompanhando a transmissão da Progresso. Lá em São Francisco do Oeste. Meu amigo Ranieri tá sintonizado também, acompanhando pelo YouTube. E também Fabiano Batista. Toda turma ligada agora na Progresso lá no Rio Grande do Norte. Tem mais uma participação em nome do Alain Ferraria. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É lá, Sérgio. Eu esqueci de falar o placar. Dois a zero de Sousa. Ah, dois a zero. Tá certo. Ele é o cara, viu? Tá, ok. Obrigado. Lembrando, né, Jorge? Lembrando que nós vamos fazer o sorteio na segunda-feira. Segunda-feira. Quem acertar o placar? Quem acertar o placar. Se tivermos muitos acertadores, aí a gente sorteia os, por exemplo, com os acertadores. Se tiver só um, ganha tudo. Se tiver dois, fica pra sábado. Se tiver dois, fica pra sábado. Então, nós vamos sortear hoje, pro torcedor entender, nós estamos sorteando hoje uma caixa de cerveja, oferta da Hora 10, conveniência Zé Delivery, uma camisa do seu time preferido, você escolhe em Adriano Confecções. Vamos sortear uma pizza com refrigerante. Oferta da Lainha Esfixaria e ainda um Pix de R$ 100. Um Pix de R$ 100, tá certo? É um brinde de R$ 100, da WF Seguros DPVAT. O Rio de Garajal. Então, a WF Seguros DPVAT vai fazer um Pix de R$ 100. Todos os prêmios nós vamos sortear na segunda-feira. E no jogo do próximo sábado, eu vou trazer prêmios também pra sortear pra galera do chat do YouTube. Tá bom, galera? A galera tá comigo no YouTube, também nós vamos sortear. Hoje é pra quem tá participando na Progresso, via mensagens, ao vivo, pra gente fazer um sorteio bem transparente. Tem áudio, tem participação aqui, o torcedor tá dizendo boa tarde, estamos na escuta, torcendo pelo Souza, no sítio Genimum. Quem é aqui, rapaz? É o Vaguinho, hein? Ah, é o Vaguinho, tá certo, Vaguinho. Vaguinho de Mariquinha. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu gênio. Boa tarde, Júnior. No meu placar do jogo aí, meu caro, Júnior Rodrigo, 2x1 pra o Souza, é o Iberaldo. Iberaldo, né? Então, torcedor, deixa o nome e o placar do jogo tá concorrendo a esses brindes. Tem mais uma participação. Vamos lá, Alô, boa tarde. Bom dia. É, José Ailton de Aparecida, homem de Aparecida. Estou aqui, Luiz Eduardo Magalhães, nesse momento, na expectativa aí pra um jogo do Souza, o dinossauro com o 3. 2x0 pro Souza, meu placar, ok? 2x0, abraçando o Damião do Budoca, ex-zagueiro Toninho também na escuta. Pessoal da farmácia, senta aquele abraço. É, tem mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde, meu amigo Eugênio Rodrigo, aqui é sério, estou em Recife, na escuta da Progresso. Souza hoje vai empatar, passar por ganhar de 3x1. Manda um abraço pra o grande guerreiro, a Deon da Branca e a Naldinho do Mair Rodrigo. Tenha uma boa tarde. Lembrando, torcedor, que tem que deixar o nome e o placar, né? Nome, sobrenome e o placar do jogo. Só abraçar aqui, meu caro, Jorge Jardimão, Francinaldo, Guilherme, Malta, juntos com o Dino, Cátia Marinho, é galo torcendo no Major Veneziano, 2x1 para o galo. Paulo Souza, boa tarde, galera, tamo juntos, tudo. São Paulo, capital, ligado no jogo, bora, dinossauro. Lembrando a você, torcedor, que estamos em nome de Alta Equipadora Souza e Truque Center, no Jardim Bela Vista, na BR-230. Amigo caminhoneiro, você, frotista também, já sabe que o caminho certo para um bom atendimento, profissionais capacitados, é na Alta Equipadora Souza e Truque Center, do amigo Jorge Guedes. Aquele abraço forte, posto do Xavocão, o melhor combustível da cidade de Souza. Também Prefeitura de São José da Lagoa Tapada, Prefeito Cláudio Antônio Coloral, o trabalho segue firme e forte, Onofre Materiais de Construção, uma loja completa, ao seu inteiro de expor na Cidade Sorriso. Hora 10, conveniência, lado a lado com Souza Esporte Clube na temporada. 2023, Souza Folia 2023, dias 4, 5 e 6 de maio, com dois trios na avenida, vai ser demais. E Sou Mais, com duas lojas na cidade de Souza. Você não pode deixar de visitar a Sou Mais, vizinho aos Correios e a antiga Eregiza, tem uma loja da Sou Mais que tem a sua cara, tem a oferta que você precisa. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, o canal é Futebol para Todos. Aí você vai assistir aqui a Delmo Vieira, a nossa narração, o Hélio Sucupira, o nosso Daniel Leite, Jorge Gadrian, a nossa equipe e eu pedindo sempre dedinho para cima, galera. Chuva de likes, já batemos a meta de 100, muito obrigado, a meta agora é 200. Em nome de UPAs, bar, restaurante e petiscaria. Então deixa aquele like, galera. Vamos juntos na corrente para frente, na grande transmissão. Deixa eu trazer o Boa Tarde, Daniel Leite, o Simpatia, para saudar os ouvintes na grande transmissão da Progresso FM, antes de trazer mais uma rodada. Boa Tarde, Eugênio, sou de Cajazeiras e estou na audiência sempre torcendo pelo nosso dinossauro. Socorro Costa e Joaquim Neto, obrigado aí, viu, pelo carinho da audiência. Vamos agora, Daniel Leite, o Simpatia, trazendo um giro pelo Brasil. Rapidinho, Daniel, boa tarde, bem-vindo à transmissão. Com vocês, Daniel Leite. Muito bem, Eugênio Rodrigues, 16 horas, 16 minutos, agora 16 e 17, quem é que está aí? Diga aí, rapidinho aí. Também é onde mudoca, né, está na escuta, tem muita gente, né? Já mandou, então pronto. 16 horas e 17 minutos, olha, tem muitos jogos, nós vamos trazer os jogos de hoje do Campeonato Carioca, você já sabe, afinal, será às 20h30, mais conhecido como 6h30 da noite. Campeonato Gaúcho, às 16h30, mais conhecido como 4h30 da tarde, Caxias e Grêmio, pelo Campeonato Mineiro América Mineiro e Atlético Mineiro, também nesse mesmo horário. Às 18h, mais conhecido como 6h30 da noite, Tombense e Vila Nova. Campeonato Paraense, Cascavel e Atlético Paranaense, às 18h. Campeonato Catarinense, Criciúma e Brusque, às 16h30. E tem muitos campeonatos aqui, o Campeonato Pernambucano tem muitos jogos, o Campeonato Cearense, nesse exato momento, 15 minutos do primeiro tempo, Fortaleza 0, Ceará também 0, Asa e CRB, 13 minutos 0 a 0, em nome de Restaurante Cariri e outros bateria, vamos voltar o som para Eugênio Rodrigues. Exatamente, Daniel Leite, Ribeiro Contabilidade, contabilizando o seu sucesso na cidade de Souza. Valeu, galera, que está interagindo com a gente, hoje é decisão, é 13 Souza, Souza e 13, primeiro jogo, os primeiros 90 minutos, sábado que vem é o jogo de volta, sábado que vem é o jogo de volta, galera, vai ser demais, hein? Abraçar nesse momento o casal Nicole e Tales, né? Lá na capital João Pessoa, acompanhando a transmissão pelo telão aí, nessa sala que eu conheço demais, serviu de recuperação depois daquele transplante capilar. Um grande abraço a você, Nicole, um beijo. É também minha filha do coração, né? Que faz esse grande sucesso aí com o nosso Tales, nessa tranquilidade. Aí na capital João Pessoa, valeu demais pelo carinho da audiência. É o nosso amigo também que está nos acompanhando nesse momento, o nosso Moisés Barroso, lá na cidade de Cajazeiras. Grande abraço a você, meu amigo Moisés Barroso, acompanhando a transmissão da Progresso. Está ligadinho com a gente também no YouTube, a galera inteira acompanhando de ponta a ponta. Vamos ao torcedor. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Damião Lins, placar para o Souza, três a dois. Damião, Damião Lins. Damião Lins, quanto é o placar, Damião? Três para o Souza, dois para o Três. Três a dois para o Souza. Valeu, Damião Lins. Abraçar Luísio Lima e Alia Júnior, do Olé, Patamuté, da 94FM, na escuta da torcida. Valeu, moral. Grande Aluísio. Alô, meu amigo Alia Júnior, timaço aí da cidade de Cajazeiras. Valeu a galera que está com a gente aqui. Obrigado mesmo. Hoje é decisão, minha gente. Hoje é decisão. Olha, eu quero dizer a galera que está agora com a gente, antes de voltar para o Jorge e o Adriano, você que está comigo no YouTube nesse momento, no canal Futebol para Todos. Galera, tira o print aí que você está nos assistindo e posta lá no meu Instagram, marca que eu reposto todo mundo, tá bom? Vou deixar o Instagram agora aqui no chat do YouTube. Todo mundo que está nos assistindo, tira o print, vai lá no Instagram, marca que eu reposto todos os amigos. Vamos fazer essa corrente para a gente crescer e, é claro, aumentar a força nossa nas redes sociais. Então, olha, print agora, galera, a página do YouTube e marca no Instagram que eu vou repostar todos os amigos, meu caro Jorge e Adriano. Tem mais participação? Vamos lá. Participação, rapidinho, Júnior. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Campina Grande, está me passando a memória muito boa agora, de 2009. Estava lá, rapaz. É, a Delmo Vieira também. Vamos lá, participação. Vamos lá, o torcedor, alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Eugênio. Quem fala? 1x0 por Sousa. É áudio? Dinda, aqui do sítio Mãe d'Água. Quem? Dinda, Dinda, Mãe d'Água. Dinda. E vai mais um, vai mais um. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde, meu amigo Eugênio. Estamos na escuta aqui da transmissão. E o resultado do jogo para mim hoje vai ser 1 para o Sousa, 1 para o 13. E vamos trazer a decisão para o Marizão. E vamos ser campeão dentro de casa, com o estado lotado. Um abraço e boa transmissão. Ok, tem mais espaço, Júnior. Tem mais uma. Até o Madel não anotou, não, rapaz. O nome, passa de novo. Vai, rapidinho, Júnior. A mesma. Boa tarde, meu amigo Eugênio. Estamos na escuta aqui da transmissão. E o resultado do jogo para mim hoje vai ser 1 para o Sousa, 1 para o 13. E vamos trazer a decisão para o Marizão. E vamos ser campeão dentro de casa, com o estado lotado. Vamos lá, tem mais uma participação. Coloca, Júnior. Rapidinho. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Progresso. Saiu o Júnior, a equipe. É empate. E o Sousa é campeão aqui dentro de casa. Lá vai ser empate. É Carlos Frederico. E era para você estar lá, viu? 1 a 1. Carlos Frederico. Carlos Frederico. Mais uma. Vamos lá. Em nome de Upas Bapetiscaria. Vamos lá. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Opa. Está bem longe essa. Boa tarde. Quem fala? É Fátima do Guanabara. Agora sim, chegou a dona Fátima. Fátima do Guanabara. Desemplacar, dona Fátima. Vai ser 2 a 1. O 3 vai fazer 2. O Sousa 1. 2 a 1 para o 13. É. 2 a 1 para o 3. Olha, nesse momento, meu caro Jorge, atenção Sousa. O dinossauro está entrando em campo. Entrando em campo também o time do 13. A bola rola às 4 e 30. A bola rola. Alô, meu amigo, Edinho Nunes. Obrigado pelo carinho da audiência. Mariana Neves, Abelão. Vai dar Sousa 3 a 1. Josinei Josa, Sousa é campeão. José Eduardo, vamos Dina acompanhando. São Mamé de Paraíba. Valeu, galera. Mariana Neves, Eugênio. Vocês são mil aí na locução. Antônio Pedro. Valeu, Sousa em campo. Sousa em campo. Sousa em campo. 13 também entrando em campo. Exatamente. Daqui a pouco a execução do hino da Paraíba e do Brasil. Tem mais a participação. Alô, boa tarde. É um show de transmissão. Alô. Boa tarde, Eugênio Rodrigues. Boa tarde, Abelão. Demais aí. O futebol para todos. Está progresso. 2 a 1 para o Sousa Esporte Clube. Rosenberg Abrantes está aqui de Vaz Pequena, Rio de Janeiro, na escuta. Rosenberg Abrantes. Tem mais a participação. Vamos lá. O telefone agora. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Áudio. Boa tarde, Eugênio. Aqui quem fala é Paulo Estrela, do Cic Bandarra. O placar vai ser 3 a 0 para o Sousa. Paulo Estrela, 3 a 0 para o Sousa. O meu é 3 a 1 para o Sousa hoje. Tem mais uma. Vamos lá. Ainda dá tempo. Vai lá, Júnior. As equipes em campo. Boa tarde. Aqui é Ana Maria. E o meu placar é 2 a 0 para o Sousa Esporte Clube. Ana Maria, 2 a 0 para o Sousa. Mais uma. Boa tarde, Eugênio. Toda a equipe. Aqui é Solange Sobreira. O placar é 1 a 1 hoje. Solange Sobreira, Adelmo. Solange Sobreira. Vamos lá. Tem mais uma. Mais uma. As últimas. Duas últimas. Solange Sobreira. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1, Adelmo. Vai lá. Alô, boa tarde. Eugênio e toda a bancada da Progresso. Aqui é Vandeon da cidade de João Pessoa. Vandeon. Bota aí. 0 a 0. Vandeon. João Pessoa. Vandeone. É. Vandeone. É de João Pessoa, né? Tem mais uma. Vamos ver essa outra participação aí no fixo. Alô, boa tarde. Oi. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? Alô. Oi. Tá sem retorno, né? Aí eu vou já ajeitar esse retorno aí. Vamos lá, Eugênio Rodrigues. No intervalo. Vamos fazer o seguinte. Quem já mandou áudio até agora, a gente coloca no intervalo. Tá valendo. Quem já mandou? Que tá aí. Não manda mais não. Que não tá valendo não. Só quem mandou. No intervalo eu vou dar um flash aí pela cidade, viu? Vamos acompanhar o torcedor. Coloca aí, Adelmo Vieira. Eugênio Rodrigues. Muito bem, galera. Vai começar o jogo no estádio Hernani Sátiro, o amigão na cidade de Campina Grande. É a primeira finalíssima, a primeira da decisão. Os primeiros 90 minutos. O Souza de um lado, o 13 do outro. Neste momento temos início a execução dos hinos do Brasil e do Estado da Paraíba. O Souza em campo, o 13 também. Um público gigante do estádio Hernani Sátiro. Eu esperava até mais. É claro que o jogo tá pra começar. O horário também não é dos melhores. Sábado à tarde não é dos melhores. Mas de qualquer maneira, estamos aí na grande decisão do campeonato paraibano de futebol. Souza e 13. 13 Souza, galera. É a emoção do futebol. Alô, Fábio Diniz. Vamos, dinossauro. Ter foco, raça. Que a taça é nossa. Abraçar também o advogado, o doutor Cláudio Diniz, que tá em Roma, na Itália. Ligadinho com a gente. Alô, doutor Cláudio. Aquele abraço. Francisco de Assis. Aqui é o Alcino de São Paulo. O jogo será um a um. A galera interagindo. Em nome pra você de Ribeiro Contabilidade. Contabilizando o seu sucesso na cidade de Souza, Nilótica. As melhores lentes, as melhores armações. O melhor atendimento ao lado da Câmara Municipal. Você encontra a Nilótica. Souza Folia 2023. Dias 3, 4 e 5. Dias 4, 5 e 6 de maio. Com dois trios na Avenida. Pisserigo, Sai Rodada, Gil, Simania, Parangolé. E muito mais. É, meu amigo, vai ser demais o Souza Folia. A Somais tem sempre uma oferta especial pra você. Com duas lojas na cidade de Souza, na Somais. Ali vizinho aos Correios e ali próximo à Antiga Energiza. Você encontra a Somais. Cartacho Construções. Construção e limpeza de açudes com retroescavadeira. PC, máquinas novas e operadores qualificados. A hora de máquina mais barata da cidade de Souza. É com o nosso Juscelinho Cartacho ligando 9. 91, 17, 53, 96. Posto Xabocão. O melhor combustível da cidade de Sorriso. Supermercado Mais Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Na Avenida Nelson Meira, no bairro da estação. Meu caro Hélio Sucupira. Agora vai rolar a bola no estádio Hernani Sátiro. É aquele momento de concentração total, hein, Hélio? É verdade. Não pode perder o foco. É uma final. Eu costumo dizer, final não se erra. Quando você erra, você já começa a dar aquela incerteza de uma vitória. Creio que hoje o senhor vai estar firme para a gente sair aí com ótimo resultado. O empate ou a vitória. Gostei da escalação. Quando o treinador Renatinho está indo para cima da equipe do 13. Em nome de distribuidor e açúcar. Rio Piranhas. O arroz, tio louro. Branco e parbolizado. Rural atacado na Silva Maris. Alô, Gustavo Formiga. Empório Café. Pé Tiago Souza. A design. A melhor fachada da Paraíba. 25 anos de sucesso. Também eletrobook do nosso amigo Pequim. Projeto elétrico, urbano e rural. Vai rolar a bola. E quando rola a bola, ele não enrola. Como é o nome dele, Júnior? Eugênio Rodrigues. Está falando com ele. Tudo pronto aí, meu cara Adelmo Vieira. Para começar o jogo, meu amigão Adelmo. Tudo pronto, Eugênio. A bola vai rolar agora para o primeiro jogo da final. Do campeonato paraibano. É, lembrando que na última decisão entre Souza e 13. 13 Souza, tinha o Edmundo do lado do Souza, né? Hoje tem o Edmundo no 13. Mas joga quase nada em relação àquele nosso Edmundo, né? Aquele Edmundo Matador, que foi o artilheiro. E o Edmundo vai estar presente sábado. O artilheiro de 2009, o Edmundo vai estar presente no estádio Marizão. Edmundo já com presença confirmada no estádio Marizão no próximo final de semana. Meu caro Daniel Leite, o Simpatia. Quando tiver gol pelo Brasil, você vai nos informando. Atenção, torcida brasileira. Tudo pronto. O estádio é o Hernani Sátiro. A cidade é Campina Grande. Palco dos primeiros 90 minutos. Para a grande decisão entre 13 Souza e Souza e 13. Reeditando a final de 2009. Naquele ano deu Souza e Esporte Clube. Tem gol aonde, Daniel? É pelo campeonato cearense, viu, Eugênio? Fortaleza agora 1, Ceará 0. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Pelo campeonato piauiense, o Fluminense do Piauí vai vencendo o Autos por 2 a 1, Eugênio. Alta Equipadora Souza e Truque Center. No Jardim Bela Vista, na BR-230. Atenção, amigo caminhoneiro. Você, frotista. Você já sabe que o caminho certo. Ótimos profissionais para um ótimo atendimento ao seu caminhão. Era Alta Equipadora Souza e Truque Center, na BR-230. Ribeiro Contabilidade, contabilizando o seu sucesso na cidade de Souza. Você já sabe, contabilidade é coisa séria. Então é só chamar Ribeiro Contabilidade, que o atendimento é de primeira na cidade de Souza. Atenção, torcedor brasileiro, para este recado importante. Você que foi vítima de acidente de trânsito. Receba o seguro DPVAT com o WF Seguros. Procure o profissional Will de Garajal ou o seu escritório. Ao lado da farmácia regional, na cidade de Souza, WF Seguros DPVAT. A solução de sua necessidade. Ligue agora mesmo o Aeronove 9180-9410. A todo o timaço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Alô, minha amiga do Carmo Tortas e Bolos. Ligadinha com a gente. Cadê Dedéu, coração valente? Aquele abraço forte, a do Carmo Tortas e Bolos. Com aquele bolo que é uma delícia, que faz a diferença no dia a dia. Alô, Jorge e Gadriã. A máquina quente da notícia. No enquanto a bola não rola, não esquenta. Fala, máquina quente. Olha, Eugênio, os últimos jogos, Souza e 13 no campeonato paraibano, meu caro Eugênio Rodrigues. Três vitórias para o Dino, nenhuma para o 13. Dois empates. Souza marcou quatro gols e o 13 apenas um. Retrospecto muito bom. Souza venceu 1x0, depois 1x0. Souza 1x0 novamente, depois 0x0. E o último jogo, um a um empate, né? Que teve aí pelo campeonato paraibano, nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos do campeonato paraibano. Quem tá ligadinho com a gente é o nosso amigo Aragão. Alô, Aragão, obrigado, meu irmão, pelo carinho da audiência. Rádio Progresso de ponta a ponta. Mande um abraço aí pra Jales e filhos, Rian. E também Juan, esposa Adriana. É o Jales Ricardo, tá participando. Alex Pinheiro, vamos Stone. Você é fera, craque do Souza. É a galera que manda aquele incentivo especial. Você que tá comigo no canal, futebol para todos. Tô olhando pra você, aquele abração forte. Chuva de likes, hein, galera? Temos quase 300 amigos nos assistindo. Vamos já já pra 500 e mil, consequentemente. Então, chuva de likes aí. A meta de 200, hein? Você que tá comigo e não deixou o like, dedinho pra cima. Nos ajuda e o YouTube, bomba a transmissão. Na Progresso, no Rádios Net, liderança na Paraíba inteira. Foi assim, será hoje, novamente. Foi no primeiro jogo, lá contra o Botafogo, no segundo e hoje também. Atenção, torcida. Sintonizando pra você. Como se estivéssemos no estádio, o governador Antônio Maris, o Marizão. O Souza vai ficar defendendo o gol do Polivalente 2. Automaticamente, o 13 estaria no gol do Bairro das Areias. O time do 13 está com seu uniforme alvinegro. Camisas, aquela camisa branca listrada, entre branco e preto. O time do Souza está com a camisa predominantemente verde, com detalhes na cor branca. Apita o árbitro! A bola está rolando no amigão em Campina Grande. Eugênio Rodrigues Ei, tá falando com ele. Muito obrigado a você, torcedor brasileiro, pelo carinho, pela grande audiência. A bola tá rolando e a primeira na final. 90 minutos. 90 minutos com o coração na mão. A galera fica naquela expectativa. Quem levanta, quem segura a taça, galera. A bola já vem sendo dominada e saindo para o time. E do Souza, que já bate o tiro de meta com o goleirão Igor Leonardo. Sacode na frente, vai tentando ali a jogada. Afasta o zagueiro, o geninho. Ele tira o perigo. No bate e rebate, Daniel Costa rebate ali pro time do Souza. Vai dominando agora. Pra Maceió, pra Luiz Henrique. Bom jogador, fera do dinossauro. Já chegou ali, firme nele na marcação. O camisa número meia dúzia. Não, número oito do time do treze. Que é o Edmundo, hein? Chegou firme em cima do camisão. Eu acho que a meta aí é entrar pra rasgar mesmo o Luiz Henrique. Viu, Adelmo? E é verdade, Eugênio. É um jogador bem, que trabalha muito bem pelos lados esquerdos. Pra cá no comecinho do jogo, em nome da WR Link Telecom. E o doutor Felipe Rocha. Tem bola pro time do Souza. No corredor central, vai saindo o Igor Leomar. Igor Rayan. O Igor, Leonardo é goleiro do Souza. E o Igor, dois Igos, né? E o Igor Rayan. Dois Igor Rayan e o Leonardo, né? Exatamente, galera. Vou registrando os amigos. O Wellington Cardoso tem algum canal aí fazendo com imagem? Não pode, hein, galera? Não pode mesmo. É Jéssica Cavalcante. A bola vem sendo dominada pelo time do Souza. E agora, quem sabe, na entrada da grande área. Dominou ali o Stone. Limpou pra Luiz Henrique. Já tá na cara do gol. Vai fazer a primeira batida. Defende. Igor Rayan. Uma chegada boa demais. Chamou pra dançar Luiz Henrique. Meteu um candudo na meta. Boa defesa do goleiro do 13, Adelmo. É pra sorte do goleirão que ela pegou um pouquinho baixo no quinto direito. Eugênio, se vai em cima. Era saco o Souza e começa pressionando. Um pra cada construtora da terra. E supermercado Mais Rodrigues. Zero a zero. Alô, meu amigo Silvio Neto. Mande um grande alô aí pra os irmãos. Silvio Neto. E também aqui o Lizeto. Acredito que é isso aí, né? Acompanhando a transmissão. Show aqui de Patos. Grande Silvio Neto, né? Amigo forte aí. Direto da cidade de Patos. Acompanhando. Mas trabalha aqui com a gente, né? Luiz Reximínio também. Boa tarde, Eugênio. Elcio, Piradelmo Vieira. Toda a equipe da Progresso. É show de bola. Acreditando no 1x1. Aquele like, hein, galera? Meta de 200. 200 estão aí, tá bom? E mete esse jogo aí pra todos os grupos de WhatsApp. É só compartilhar aqui embaixo. Bola dominada pelo time do 13 do campo defensivo. Quem recebe bola agora é o jogador Fernando. Ele começa mais atrás com o jogador Igor Rayan. Ele abre lá pela ponta agora com o zagueiro Geninho. O Geninho já faz a bola circular no comando de ataque. Quem vem buscando o jogo é Caio. Caio já tentou ir amada. É o jogador que articula a jogada. O Souza vem mordendo o Funga no cangote. Recupera a bola. Vamos lá, Carlos Vitor. Ele já abre o jogo pra Luiz Henrique. No, mano, é um perigo. Lá vai o camisa 11 do time do Souza. Cortou pra dentro. Meteu pro ato. Chega tirando. Minha nossa, essa bola do time do 13. Uma bola metida que foi um corte providencial da zaga do time do 13. Que tenta buscar o contra-ataque. Caiu. Ele marcou falta pro Galo. É, tá marcada a falta ali do zagueirão Marcelo. Meu querido Geninho, ele fez a carga ali. O juizão não quis conversa. Jordão Formigo é o amigo de sempre. Centro de imagem, doutor Féricles Neve. Ionofre material e de construção. 0x0, Daniel. Alô, Júnior Ribeiro e Vitor Hugo aqui no YouTube. Maicon Santos acompanhando. Valeu, Alex Pinheiro, direto de Fortaleza, torcendo pelo Souza. Grande campanha, tem gol pelo Brasil. É você, Daniel Leite. É pelo Campeonato Mineiro, Eugênio. Dois minutos do primeiro tempo. Agora América Mineiro 0, Atlético Mineiro 1. Em nome de Francisco do Carrapicho. Aberta a semana toda, Eugênio. Com o Carrapicho não tem bicho, tem comida boa. É bola na grande área. Lançamento feito corta, zaga do time do Galo, do time do Souza, na verdade. Daniel Dutra, boa transmissão, companheiros. Estamos na Capim FM, 107,9. Sintonia, um abração. Valeu, Daniel Dutra. Portal PB aqui. Mande um grande abraço para a redação do portal. Estamos assistindo o canal Futebol para Todos. A bola dominada é com o Yamada para o time do 13. Meteu do corredor. Linha de fundo. Vem na antecipação. Maceió. Fez bem a proteção. A bola saiu. Tiro de meta para o time do Souza, Delmo. É, o 13 está tentando de tudo já pelo lado direito, Eugênio. É ordem para atacar. E o placar de 0 a 0. Em nome de Sota Semalhas e Aviamentos. E loteamento Santa Terezinha. Ao lado do Campestre Clube de Souza. Um gol pelo Brasil. O plantão está agitado na tarde de sábado. Tarde de decisão. Boa tarde a você, Daniel. Tem gol, Eugênio. Pelo Campeonato de Sereza. 35 minutos do primeiro tempo. Agora Fortaleza 2, Ceará 0. Asa vai perdendo para o CRB em casa. Aos 33 minutos por 1 a 0, Eugênio. Aí a decisão, portanto, lá do Campeonato Alagoano. Você, torcedor, ligado com a gente em nome do supermercado Mais Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Vem chegando o time do 13 na grande era. Vai fazer o primeiro. Tá na rede. Balançou a rede. É gol. Olha o fogão festejando. Olha a galera vibrando. Balançou a rede. É gol. 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 Gol do 13. Quando eram decorridos 5 minutos cravados neste primeiro tempo. Vitão, camisa de número 9. Vitão tem a 9. Uma jogada que começou atrás. O lançamento por trás da zaga do time do Sousa. Impressionante, hein? Que metida de bola do Yamada. O zagueiro Marcelo ficou parado. Vitão veio por trás. Pegou na cara do goleiro. E meteu no fundo da meta. Um golaço. Mas a jogada do Yamada sensacional. Sai na frente do time do 13, Adelmo. E que categoria do Yamada, Eugênio. Ele deu quase de letra. Um zagueiro do Sousa adiantado. O Vitão pegou livre. Entrou na área. Escolheu o canto e bateu. O 13 faz o primeiro no Amigão. Em nome de Alain, Esfixaria e Pamplona Decorações. É, vou chamar já o comentarista Hélio Sucupira na sequência. O 13 é quem viu abafando o time do Sousa com muita velocidade. É um time tecnicamente muito limitado. Agora está jogando com uma disposição. Olha o lançamento. Ô Hélio, veja bem. Guardado as devidas proporções. Mas eu acho que esse gol se assemelha com o gol do Botafogo em João Pessoa. Enfim, esse aí teve mais plástica do Yamada que de letra fez o lançamento. Mas novamente o zagueiro ficou parado. O atacante correu pelo lado e pegou a bola na frente. Parecido com o gol que o Sousa levou do Botafogo em João Pessoa. Novamente esse erro se repete, Hélio. É verdade. Em cima do Marcelo de novo. Ele não consegue sair na recuperação. E começa com 5 minutos 1 a 0. Tem muito jogo ainda. Vamos ver se o Sousa não sente gol. O gol em nome de distribuidora Açúcar Rio Piranhas e o Arroz Tio Louro branco e parbolizado, Eugênio. É, quando eram decorridos 5 minutos o Sousa leva o primeiro gol no estádio, amigão. Essa aí, meu amigo, eu vou te contar, viu? É uma situação que não estava no script. Nem no mais tenebroso cenário se esperava que o time do 13 fizesse um gol tão cedo na decisão do campeonato paraibano. E aquela coisa, meu filho, não é fácil. Não é fácil. O 3 é limitado. Mas está jogando com uma disposição impressionante para tentar igualar as coisas com o time do Sousa. Tem gol pelo Brasil. É você, Daniel. Agora, pelo campeonato gaúcho, Eugênio, aos 9 minutos, Caxias faz 1 a 0 para o Grêmio. É. Parou aí, né? Parou o som aí, viu? Vamos aí. O gol do Fortaleza, gente, foi anulado. E o Caxias faz 1 a 0 no Grêmio aos 9 minutos do primeiro tempo. É. E aqui agora é uma falta perigosíssima para o time do 13. O Sousa parece sentir o gol, viu? Não pode sentir o gol como o Sousa sentiu em nome de Petro Agro. O atacadão de ração Pet na Nelson Meira. É, agora, uma coisa tem que ser dita, né? O 13 está mordendo, não está deixando o time do Sousa respirar. O Sousa precisa ter calma. Agora, uma falta perigosíssima na entrada da grande área. Yamada está ali na bola. O Jonathan Mock também se apresenta. O Roberto, um batalhão. Aí o Yamada conversa com o seu companheiro. O camisa 5, o Roberto está dando toda a pinta que o Yamada, camisa 10, vai fazer a cobrança. E a falta foi bem marcada em cima do jogador do Galo, Luiz Henrique, meu caro, Eugênio. E é uma falta perigosa fazer como o Hélio diz. Não pode sentir o gol, ter calma. Porque se tomar mais aí, complica, né, Eugênio? É uma falta que pertence ao time do 13, perigosíssima. Yamada na cobrança a ele, a batida para fora do gol. Para fora do gol. A falta do Yamada cobrada pelo time do 13. O braço do Sousa foi para fora, Eugênio. Produtos Isis, gostoso, como viver bem. Hora 10, conveniência, lado a lado com o Sousa Esporte Clube na temporada 2023. Sertão Print, comunicação visual. Você tem as ideias, nós temos as cores. Onofre, materiais de construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor na Cidade Sorriso. Atenção, torcida brasileira, confira comigo. O tempo e o placar de jogo. Gravados, galera. 10 minutos, eu disse. 10 minutos de luta deste. Primeiro tempo. No placar para você da Farmácia Center, do amigo da Di, 38 anos, uma história de sucesso. Confira comigo. 13. Tem um. Zero. Eugênio Rodrigues. Está falando com ele. Valeu, galera. Muito obrigado a você pelo carinho, pela grande audiência gigante do futebol. Show do futebol. Vibração da Progresso FM. Aqui é uma falta que pertence ao time do Sousa Esporte Clube, que tenta agora botar a sua frente, a sua força. Lá vem ele na cobrança. Luiz Henrique com a camisa de número 11 para o time do Sousa. 1x0 vai vencendo o 13, primeiro tempo de jogo. É uma falta na intermediária. Na grande área. Quem sabe agora a cabeçada vem tirando a zaga. Ela fica viva na grande área. O time do Sousa aperta. Não deixa o 13 sair. Agora sim, o lançamento foi feito em profundidade. A bola sai em arremesso lateral. É lateral que pertence ao time do Sousa Esporte Clube. Vai fazer a cobrança. Márcia Salgados. Com Márcia não tem lero-lero. É o Salgado do jeito que eu quero. Aqui no centro da cidade de Sousa. Você faz também a encomenda. E recebe o atendimento do time de Márcia Salgados. A bola dominada pelo time do Sousa. Recebeu o Stone. No Manamano são três contra ele. Abriu o Milaponta agora na passagem de Guilherme Lucena. Linha de fundo para Stone. E invadiu o Stone. Caiu. Saiu com bola e tudo é tiro de meta. Ainda bateu por ele por último. Não adianta a reclamação. Se for assim vai complicar. Está vendo aí? O Apo já foi ali conversar com ele. E não adianta. O último toque foi dele, Eugênio. Ele. Tiro de retorno. Ele queria escanteio. Mas o Bandeirinha acertou em cima, meu caro Eugênio. É, meu amigo. Não pode vacilar. Alô, Ivanilson Andrade. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Pela grande audiência. Érica Cristina está ligada com a gente também. Aqui o nosso Júnior Bezerra na central. Nos auxiliando. Dando aquele ataque certo sempre no momento. No tempo em placar de jogo. Aqui vem dominando agora o Stone. Recebe bola novamente. O time do Souza é o Carlos Vitor. Perdeu para Roberto. Domina o time do 13. É um time que está jogando com muita força, muita vitalidade. Começa mais atrás com o Geninho. Geninho já vai começando agora com o jogador. Ao seu lado que é o Saulo. Ele faz o lançamento. A bola teve muita força. Dificuldade de domínio agora do jogador Caio. Mesmo assim aproveitou quem recupera o time do Souza. Meteu ali no setor de meio campo. Vamos lá, Daniel Costa. O capitão do time do Souza tenta arregaçar. Ali caiu a falta dele. É, trombou ali o capitão Daniel Costa em nome do lojão Top 18. Tudo por 20 reais. E o Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada. Alô, Prefeito Coloral. O Souza perde 1 a 0. O Souza vai perdendo pelo placar de 1 a 0. 13 está na frente. Alô, Barretão. Aquele abraço. O nosso Solemar Barreto está ligado com a gente. Alô, meu amigo Rômeo Avelino. Alô, galera. E o Geninho manda um grande abraço aí. Valeu, Rômeo Avelino. Francisco Edna também. Está acompanhando com a gente. Maria Isabela. Só dinossauro. Valeu. Só dinossauro ainda está dizendo aí. Vamos nessa. A bola dominada atrás pelo time do 13. Faz o lançamento lá no ataque. Na defensiva agora quem se apresenta. É Daniel Costa. Lembrando, galera, que está acompanhando com a gente no YouTube, na Progresso FM. Que quem está? É o Souza. Está aí para você que acompanha os jogos do Marizão. Defendendo no primeiro tempo o gol do Polivalente 2. Ou seja, atacando para o bairro das areias. O 13 está ao contrário. O 13 é alvinegro hoje totalmente. Eu quero a camisa parecida com o Botafogo, né? Com listras em preto e branco. E o Souza com a camisa predominante verde com detalhes na cor branca. É o time do Souza que a indomina agora. Carlos Vitor. Guilherme Lucena. Lá pela ponta tentou fazer o corte. Vem na antecipação. É o jogador Jonathan Mock. Ele faz o corte em nome do aconchego. Vai petiscaria. Aqui transmitindo também o jogão de bola pelo nosso canal. Domina o time do Souza. Saiu. Ele marcou falta. Marcou falta, marcou falta, Eugênio. Bem marcada ali. Marcou falta ali o árbitro Afro Rocha. É falta. É sempre bom deixar aí na conservando, meu caro Jorge, porque fica no melhor ainda. Aqui a bola vai saindo. Em arremesso. É lateral que pertence ao time do 13. O Souza agora parece que vai dando aquela tranquilizada. Placar de 1 a 0. O 13 fez um gol cedo, hein? É o que todo técnico quer, né? Sair logo ganhando no início da partida. Principalmente numa final de campeonato. É exatamente, Eugênio. Lá vem novamente o 13 com o Roberto. Meteu na frente. Ele tá marcando o quê? Nada. Manda seguir o jogo. Olha o ataque do time do Souza. Luiz Henrique. No mano a mano. É só ele e Saulo. O Luiz Henrique vai pra cima. Cortou pra dentro. Quem sabe o gol do Souza. Agora batida. Pra fora do gol. Luiz Henrique. Veu pra dentro. Cortou o zagueirão. E o tiro saiu mal. É o equivocado sem força. Tiro de meta pro time do Galo. É. E se o Luiz Henrique acertar dessa daí é difícil pro goleirão, Ingo, hein? Só que ela passou tirando lá do esquerdo, direito do goleirão. Abraçar meu amigo Tadeu de João Cazé. Lá na Fazenda. Ele está curtindo ali na Santa Rita, viu? Meu caro Eugênio, Tadeu de João Cazé. Lá na Fazenda Santa Rita. Com toda a sua família curtindo o nosso timaço. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo. O tempo e o placar de jogo. Gravados, galera. 16, 16 minutos de luta neste. No placar pra você do posto Chabocão, melhor combustível da cidade. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Confira comigo. Produtos Isis, gostoso como viver bem. Tem um. Até aqui não tem nada. Produtos Isis, gostoso como viver bem. 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 É, tá falando com ele, meu amigo Lucas de Marisópolis. Denis Souza, quando terminar o primeiro tempo, hein? Vira. Valeu, grande abraço a você, Lucas Antônio Ferreira. Assistindo o jogo com a sogra. Isso aí, meu filho. É, a galera que tá acompanhando com a gente em nome da Somais. São duas lojas na cidade de Souza. Vem aproveitar as novidades, as ofertas. Durante toda a semana na Somais. Vizinho dos Correios e ali, ao lado da antiga Energiza, você encontra a Somais. Newótica. As melhores lentes, as melhores armações. O melhor time da cidade pra você enxergar melhor. É na Newótica. Sertão Print Comunicação Visual. Você tem as ideias. Nós temos as cores. Aqui é um escanteio que pertence ao time do 13. Vem na cobrança ele com a camisa número 8. O jogador Edmundo é bola perigosa. Um batalhão na grande área do time do Souza. Ela vem na viagem. Quem é que sobe de cabeça? Vem batida pelo time do 13. Última linha. Tiro de meta de pertence ao time do Souza. É, a cabeçada foi muito forte. Linha de fundo é tiro de retorno. O placar continua mão a zero em nome da farmácia sempre. Senta é do Mabigo Dadi. 38 anos, uma história de sucesso. E Mercadinho serve bem no núcleo 2. Alô, Moura e Família. É tiro de meta que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Que vai para fazer a cobrança. O goleirão Igor Leonardo fez o lançamento lá na frente. Quem é que sobe? Vem tirando o gelinho. O zagueirão afasta o perigo. Meteu a alavanca na bola. Ela ganhou força. Foi lá no alto. E agora cai na defensiva. Não pode vacinar. Vamos lá, Marcelo. Tem que segurar aí, meu filho. Foi empurrado. É falta. Uma falta clássica, né, Adelmo? É claro que ele deixou só o corpo ali. O centro avante ali chegou com força e é remenso de mão ali. Ou seja, a lateral que favorece ao time do Souza. Está marcando a falta, né, Adelmo? É falta. A falta que pertence ao time do Souza Esporte Clube para fazer a cobrança ali atrás. O próprio zagueiro Marcelo. Ele vai ter que espanar porque o 13 avança a marcação. Agora Daniel Costa que se aproxima para fazer a cobrança. Ele vai meter o balão para o alto. Agora sim, lá vai bola. Na tentativa do jogador Luiz Henrique. Era mortes na grama. Vamos lá. Carlos Vitor para Stony. No Manamã, na batida. Pega o goleiro, o Igor Rayan. O Stony foi decisivo. Não teve demora. Recebeu o canudo na bola. Boa defesa do Igor Rayan, hein, meu cara Adelmo? E muito boa a defesa, viu, Eugênio? Muito boa a defesa ali do Igor Rayan. O Stony pegou de primeira. Um pouquinho lenta, mas chegou, né, Eugênio? A bola dominada no campo defensivo com o time do Souza. Agora vamos lá. Esse é o Breno Senza. Já se aproxima o jogador Guilherme Lucena. Esse, na verdade, é o Gustavo Henrique. Ao lado dele, o zagueiro Marcelo Souza. Agora avança as peças. Tenta enquadrar o melhor cenário para cima do time do Galo. Maceió bateu na bola. Luiz Henrique recebe. A bola vem na dividida. Começa mais atrás agora o zagueiro Marcelo. Para Maceió. Marcelo novamente vai tocando bola ao time do Souza. O Renatinho aí pede mais força do time. Pede mais determinação. A bola dominada é com o Daniel Costa. Ele começa com o Igor Leonardo. Mais atrás fez o lançamento. Guilherme Lucena sobra de cabeça. Primeiro vem tirando o Jonathan Mock. E na sequência é falta para o time do Galo. Chegou forte ali o Breno, hein? Chegou forte o Breno. Já tomou uma bronca do árbitro da partida. 1 a 0. Em nome da Construtora da Terra. Construída em João Pessoa. E agora o mês de abril ali. Entrega de mais novidades na Construtora da Terra. O Yamada está caído, hein, Eugênio? É, a Lucy Clay de Ventura. Oi, amigo. Estou aqui na escuta. Fé no Dino. Antônio Ferreira. Francisco de Assis. Vai. Érica Cristina. Souza campeão paraibano. Valdir, por Deus. Estou ligado em Caixara. Paraná, Rio Grande do Norte. Eugênio Adelmo. Maria Isabela. Os torcedores do Galo têm força. E até FI. É a galera interagindo aqui, viu? O Hélio e o Sucupira. Chegamos aos 20 minutos. Hélio, parece que agora o 3 conseguiu o que queria, né? O que todo técnico, a gente escuta os treinadores falando, é que em casa ia abafar para tentar fazer uma 0 logo no início. O 3 conseguiu. Parece que o jogo agora vai ganhando uma certa tranquilidade. Não é nem uma tranquilidade. É uma naturalidade com acabando aquela correria do 13 nos primeiros 15 minutos. É verdade. Você tomar um gol cedo é bom para quem está ganhando, né? Mas para quem está perdendo, tem que ficar ali para não tomar um segundo. Porque complica. Agora, o nosso Breno César fez o que era para ter feito na jogada anterior. Chegou junto do Yamada. Sem deixar nele virar. Aí não pode acontecer isso, meu caro Eugênio, em nome de Adesign, hein? A melhor fachada em ACM da Paraíba. 25 anos de sucesso. Alain de Arroz, Eletro, Projeto Elétrico Urbano e Rural, Organização Pequim. A bola dominada pelo time do 13 agora com o Yamada, que está dando o trabalho danado, hein? O Daniel Costa agora chegou batendo forte aí. E o Arco vai dar uma conversada com ele, pedindo calma ao Daniel Costa. É, está apontando demais o Yamada e o Daniel. Chegou legal em cima dele agora, viu, Eugênio? Pegou do tornozelo dele. Pois é, tem que ter muito cuidado aí, galera. Você que está na Progresso FM, 103,5. Muito obrigado pela audiência. Você que está no YouTube, no canal Futebol para Todos, não é inscrito ainda, se inscreve aí, dá essa força. Se você que é novo por aqui, nos acompanhe sempre em transmissões direto. Então, deixa aquela tua inscrição aí no canal que nos ajuda. E o dedinho para cima aí, hein? Meta batida, 200 likes. Temos quase 600 amigos nos assistindo simultaneamente. Então, vamos bater agora a meta dos 300 likes. Você que chegou agora, olha, dedinho para cima. Estou olhando para você, agradecendo já de antemão. Chuva de likes, galera. Nos ajuda e o YouTube, olha. Bumba a transmissão, manda para mais amigos. Vamos juntos. A meta, 300 agora. A bola dominada pelo time do 13. Lá pelo corredor esquerdo. Vai tentando ali o jogador do time do 13, é o Jonathan Mock. Saiu com bola em tudo, Adelmo. Saiu com bola em tudo. Passou mais um passo errado do Gustavo Henrique, viu? Novamente o time do Souza tenta sair agora com o Carlos Vitor. Parou. E a bola vai sobrando ali. Ele marcou o que? Falta. Está marcado. Falta já no campo de ataque em cima do Carlos Vitor. É a falta que pertence ao time do Souza Esporte Clube, que vai tentar sair do campo defensivo. Ali, buscando agora Breno César. Ao lado dele tem Daniel Costa. Dá uma tranquilizada agora. Parece quebrar um pouco o ritmo o time do Souza. Esse é o Gustavo Henrique. Ele encontra Carlos Vitor. Gustavo Henrique novamente. O 13 cerca ali com o Inhamada. Começa Breno César. Ele mais atrás agora para o goleiro. E goleonardo do Souza Esporte Clube. A bola nesse momento vai transacionando ali atrás. Com o zagueiro Marcelo, Breno César e Daniel Costa. Agora sim, Daniel Costa. O Souza não consegue avançar. Ele vai ter que fazer aquele lançamento buscando ali o jogador Guilherme Lucena em velocidade. A bola saiu. Não deu para o lateral do time do Souza. Chegou um pouquinho mais transado, Eugênio. Mas o lançamento foi perfeito. Do capitão Daniel Costa. O placar continua em nome do doutor Felipe Rocha. Está nos ouvindo. Um abraço ao doutor Felipe Rocha. E posto o Xabocão. O melhor combustível da cidade, Eugênio. Zertão Print e comunicação visual. Você tem as ideias. Nós temos as cores. Cartacho Construção. Construção e limpeza de açudes. Com retroescavadeira, PC, máquinas novas e operadores qualificados. A hora de máquina mais barata na cidade. Eu disse Cartacho Construções. Amigo Juscelinho Cartacho. É só ligar 9, 91, 17, 53, 96 na cidade de Souza. Supermercado mais Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Na Avenida Nelson Meira. Ali no bairro da estação. Você torcedor que está ligado com a gente. Vamos juntos na emoção do futebol. É o futebol alegria. O futebol vibração. Quem está acompanhando a gente também é o vereador Francisco Mildezas. Esse trabalho de verdade. Lá na cidade do lastro. Aquele abraço. Fábio Silva. Bora, Eudino. Sou fã, Eugênio. Valeu. Estou aqui em Arapoti. Paraná. Ligadinho. Valeu você, Fábio Silva. Luiz Costa. Vamos para cima. Solon Henrique. Maria Isabela. Toda a galera acompanhando. Aqui vem dominando o time do 13 com o Caio. Na tentativa rodopiou. Falta. Daniel tem que se ligar. Porque estou vendo a hora ele levar um amarelo. Viu, Adelmo? É. Já está demorando. Viu, gente? Está demorando aí. O Yamada vem ali em cima do Afro. E vai dar bronca ali no banco. É alguém do time do 13. O Afro Rocha vai lá conversar com o técnico William de Matia. É. O William de Matia já está tomando a bronca ali. Já pediu calma. O capitão Yamada ali também. O capitão não é o Yamada. O capitão é o Geninho. É, o Geninho. Aliás, olha. E a falta foi bem marcada. Viu, Eugênio? Foi bem marcada. Na próxima pode esperar que saltecer. Ele faz uma, duas e a três. Viu? Pois é. Tem que ter calma aí o Daniel Costa. É bola dominada pelo time do 13 agora. É de mundo. Para a Yamada. O 13 vai cercando agora. Tentando encontrar o segundo gol. 1 a 0. Vai vencendo o Galo. O Galo está na frente da decisão. Jogando em casa com o apoio da sua torcida. Aos cinco minutos de jogo. Vitão fez 1 a 0. O time do 13 vai vencendo o Souza. Por enquanto o Galo vai ficando com a vantagem para jogar com esse resultado por um empate no próximo sábado na cidade de Souza. Olha o Vitão. Autor do gol. Ele domina. Saiu com o bola e tudo. O Marcelão ficou ali cercando. Não deixou o Vitão. É grandalhão esse atacante nove do time do 13. Não é à toa que tem o nome e o apelido de Vitão, né? Vitão. Não é verdade. Olha, quem está nos ouvindo lá no Ceará é o Cezinha Estrela. Valeu, Cezinha. Aqui a família por Deus de Souza. Vamos, Dino. Solon Henrique, Roberto Brito. É a quarta vez que comenta aqui. É, mas que não... O que foi, meu amigo? Mais uma vez a última, né? Família do goleiro Igor Leomardo. De Garanunes. E... Paranatama. É, Pernambuco. Força, meu goleiro. Vai, Souza. Porque nem sempre dá pra ver tudo, né, meu campeão? Meu caro Roberto Brito. São muitas mensagens. Pois não, meu amigo? Olha o banco do Souza. João Vitor. 12 e 13. Gabriel Recife. Lucas Lourenço. 14. Gustavinho. Maico Alexandre. Claudinho. Maico Rangel. E Rodrigo Potti. Esse é o banco, hein? E o banco do time do Souza. Olha o Maceió. Ele deixa mais atrás com o Carlos Vitor. O camisa 10 do time do Souza. Tentou fazer o drible raio-x e é falta pro time do 13. Agora o 13, toda bola que domina, que recupera, é uma vibração. Parece que os caras estão se mudando no final de Copa do Mundo, viu? Meu amigo, a semana toda, o treinador disse que é uma marcação muito... É... Firrada em cima do jogador do Souza. Tá jogando com amor a camisa aí, viu? Pois é. É o 13 na cara. Claramente é um time bem limitado. Bem limitado. Mas a gente sabe que muitas vezes igualha na... O que é isso, né? Igualha na força, na raça. Não tem tanta distância de um time pro outro. E aí, meu amigo, o jogo se torna muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Autoequipadora Souza e Truque Center. No Jardim Bela Vista, na BR-230. Atenção, amigo caminhoneiro. Você também, flotista. Já sabe que o caminho certo para um bom atendimento. Ótimos profissionais. O seu caminhão na direção certa. É na autoequipadora Souza e Truque Center. Do amigo Jorge Guedes. Tá sempre ligadão com a gente. Valeu, meu amigo. Valeu, Jorge, pelo carinho. Ribeiro Contabilidade contabilizando o seu sucesso na cidade de Souza. Você sabe que contabilidade é coisa séria. E com o Ribeiro, contabilidade não tem brincadeira. A coisa é séria. Lá vem bola pro time do 13. O lançamento buscando ali o camisa de número 10. É o Carlos... O Yamada não deu pra ele. A pressão ali em cima do zagueiro Marcelo. Foi pra cima. Agora o camisa 7 do time do Galo. O Caio perdeu na sequência. Igor Leonardo ficou com a bola dela. Meta pra fora, meu zagueiro. Bota pro mato. O jogo é de campeonato, hein. Ficar esperando o adversário fica difícil. Pois é. E a bola ficou aí com o goleirão do time do Souza Esporte Clube. Que acabou saindo jogando com o Maceió. Agora o Igor Leonardo pede desculpas. Porque a bola não foi bem passada. E aí é uma coisa que acontece naturalmente, né. É lateral que pertence ao time do 13. Você quem foi vítima de acidente de trânsito. Receba o seguro DPVAT com WF Seguros. Procure o profissional Will de Garajal. Ou seu escritório ao lado da farmácia regional na cidade de Souza. WF Seguros DPVAT. A solução da sua necessidade. Ligando 9, 91, 80, 94, 10. Aqui a bola medida na frente. Vem tirando a zaga do time do Souza. Caiu ali na entrada da grande área pra Yamada. Ele meteu ali dentro do corredor. Que bola perigosa. E cortou o zagueirão Marcelo. E na sequência o 13 recupera. O Souza tá com uma dificuldade danada, meu caro Hélio. De sair jogando quando o 13 avança as peças. Aos 28 minutos deste primeiro tempo, Hélio. É, o Souza tá perdendo o meio campo. Tá perdendo todo o jogo. A bola sobrecarrega aqui, né. E o 13 com isso se fecha direitinho. A bola não tá chegando no nosso ataque. O Carlos Vítio, que é o homem que pra fazer a ligação, tá perdendo a bola. Aí não pode. Tem que corrigir isso aí. Manda um abraço aí pra Júnior de Loureira e Caliani. Na escuta. Em nome de frigorífico do Zenil de JP. É o nosso amigo Salvador. Estamos acompanhando no supermercado mais Rodrigues. Manda um abraço pra dona Luzia e Corrinha assistindo pelo YouTube. Em Nazarezinho, Josemar Rodrigues. Eugênio, mande um alô aí pra Janine e Charles. Estão em Brasília ouvindo vocês. Valeu, galera. Agora sim a bola vai ficando com o time do Souza do campo defensivo. Vai tentar sair ali atrás. Ele marcou a falta de ataque, Eugênio. Marcou falta de ataque, né. Então marca falta de ataque. E a bola vai lá no alto. Quem vai tentar dominar ali é o Daniel Coxa. Não deu pra ele. Vai sobrando na defensiva. Não pode brincar. Vamos lá, Marcelo. Agora sim ele mete o sapatão na bola. Ela ganha altura e força. E cai no setor do meu campo com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tentou jogar ali pra o Stone. Quem fica com ela é Guilherme Lucena. Agora sim tentou novamente o Stone. A bola teve muita força. Não teve domínio. Dificuldade total. E na sequência é falta do Stone. É, tá marcada a falta. É, como o Hélio falou. O time tá numa dificuldade de sair. Tá errando muitos passes ali. E complica, meu caro Eugênio. Em nome da WR Link Telecom. JC Malhez e Aviamento. Pampuna Decorações. E a Lainha Cirraria. Tá dando prêmio aí. Pra quem fizer acertar o placar, né, Eugênio? Lembrando, galera, que na segunda-feira, na segunda-feira, nós vamos soltear aí um pix, né, da WF Seguros. De Pevate, do nosso Rio de Garajal. Uma caixa de cerveja oferta de hora dez conveniência. Também uma pizza com refrigerante de Alainha Cirraria. E uma camisa de Adriano Confecções. O rei das confecções na cidade de Souza. É, lembrando que o Upas vai petiscaria. Tá demais, hein, Jorge? Não tem brincadeira. A bola vai saindo e arremessa o lateral. Por enquanto, vai dando 13, 1x0. O 13 vai vencendo. Atenção, galera. Por enquanto, o Galo tá na frente com um gol de Vitão. O Souza vai tentar empatar esse jogo pra trazer pelo menos o empate da cidade de Campina Grande. E a decisão acontecer no próximo sábado, às quatro e meia, no estádio, o governador Antônio Mariz, o Marizão, na cidade de Souza. Olha a bola metida por Yamada. Ele bate sempre de primeira. É impressionante. Já encontrou aqui a passagem do Caio. Foi ali de fundo. Cruzamento. O 13 vai chegando. Tira de cabeça, Guilherme Lucena. E tão deixando o Yamada armar o time do 13, hein? Tá jogando livre. Tem que dar uma pegada no camisa 10 do 13. É bom jogador, Yamada. A bola foi metida na frente e vai saindo em arremesso o lateral pro time do Galo. É, ele toca direitinho, viu, gente? Se não tiver uma marcação afinada, acredito que o técnico do Souza, ele no segundo tempo, vai ter que mandar pegar o Yamada ali e fechar os olhos dele, né? O japonês paraibano. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo. O time e o placar de jogo. Cravados, galera. 31, agora 32. 32 minutos de luta neste. Eu dou placar pra você. Da hora da desconvenência. Lado a lado com o Souza Esporte Clube. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. Confira comigo. Em um gol de Vitão. Até aqui zero. Progresso FM. E o Rogério Rodrigues. Tá falando com ele. Na emoção do futebol em nome do posto Chabocão. Melhor combustível da cidade de Souza. Prefeitura de São José da Lagoa Tapada. Prefeito Cláudio Antônio Coloral. Trabalho não pode parar. Farmácia Center do amigo da de 38 anos. Cuidando da sua saúde. Uma história de sucesso. E onofre materiais de construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor. O Souza começa o jogo mais atrás. Agora com o Igor Leonardo. Ele volta a bola pra Daniel Costa. O capitão domina. Vai avançando. Faz a condução da jogada. Vem o time do Souza. Agora por intermédio do seu capitão Daniel Costa. Ele encontra o Maceió. Teve dificuldades no domínio. Acabou fazendo a falta. O juiz manda seguir o jogo. Rasga ali atrás a defensiva do time do 13. A bola sai novamente. E arremessa o lateral. É lateral que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Que tem pressa. Já bateu com velocidade. Agora Daniel Costa errou o passe. Recupera o time do Galo. Metida de bola pra Yamada. Na antecipação. Daniel Costa vem recuperando. Ele já encontrou ali o jogador Stone. Meteu bola pra Carlos Vitor. Pra Stone novamente. Teve dificuldades. O pequenininho Rodopiou. Não deu pra ele. Vem recuperando a zaga do time do 13. Recupera novamente agora com Jonathan Mock. O lateral avança. Ultrapassa a linha divisória do gramado. Vai na frente. Fez o lançamento. Quem é que sobe de cabeça? Marcelo na antecipação. Faz o corte. E aí o Beno Cesar. Espana geral. Não quer saber de brincadeira. Lançamento do comando de ataque. O time do Souza vai tentar ali sair jogando. Opa! Perdeu bola o time do 13. Comete falta. É falta pro dinossauro ali. Pertinho do meio de campo. Mas é na jogada. O Robertão tem um bigode que a gente consegue ver de longe. Fez a falta, hein Adelmo? E outro detalhe, Eugênio. A gente não tá vendo aí a boa atuação do ar pro Rocha em cima do lance. Toda a pauta muito bem marcada, viu Eugênio? Pois é. Não tem brincadeira, né? O ar tá muito bem no jogo. E aí isso passa segurança também pros jogadores. Passa muita segurança. Lá vem bola dominada mais uma vez pelo time do Souza com o Maceió. Maceió já descobriu ali Luiz Henrique. Mais atrás agora quem recebe é o zagueiro Marcelo. O Marcelo tenta por elevação. Ali no alto na tentativa. Encostou o Carlos Vitor. Camisa 10 do time do Souza. Toca agora pra Maceió. Maceió pra Carlos Vitor. Pra Luiz Henrique. Tentou fazer a fita. Conseguiu. Vai avançando Luiz Henrique. Olha a passagem do Guilherme Lucena. Ele inverteu o jogo lá na ponta direita. Guilherme Lucena tentou fazer o domínio. Agora sim conseguiu. Sassari, quando o setor do meu campo tocou bola pra Gustavo Henrique. Mais atrás agora. Daniel Costa. Na passagem. Esse é o zagueirão Breno. César curtindo uma de atacante. Meteu bola no corredor. Linha de fundo. Lá vem Carlos Vitor. Cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. E na sequência. Vem Caio no auxílio da defesa. Quem é que sobe de cabeça? É o Daniel Costa. Chegou fazendo falta. O juizão mandou seguir. O jogo agora é brigado. Caiu o jogador do time do 13. Nada a marcar. O juiz segue o jogo. A bola dominada mais uma vez pelo time do Souza Esporte Clube. Bruno Henrique não. Gustavo Henrique. Guilherme Lucena. De pé em pé. Trabalha o time do Souza Esporte Clube. Esse é Breno. O zagueiro Breno César. Ele abre pra Daniel Costa. De prima. Já encontrou o Marcelão. Amortece no peito. Trapassa a linha divisória. O Souza agora tenta enquadrar o galo na sua defensiva. Vai pra cima. Maceió. De direita. Luiz Henrique. Que jogada do Luiz Henrique. Vai empatar o time do Souza. E agora a batida. Bate do jogador do time do 13. Linha de fundo. O Souza agora envolveu o time do Galenha Delmo. Envolveu bem envolvido. E o Luiz Henrique procurava o Arthur. Que entrando livre. Pra sorte. O zagueirão. Tirou das últimas ali o Saulo. Meu caro Eugênio. Linha de fundo. É bola que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Escanteio. A chegada foi boa demais do Luiz Henrique. Entrar com bola e tudo o Arthur. Aliás o Arthur tá sumidaço no jogo hein. Vou falar no Arthur. Tá sumidaço. Cartacho Construções. Construção e limpeza de açudes. Com réplas cavendeiras. PC. Máquinas novas. Operadores qualificados. É a hora de máquina mais barata da cidade. É só falar com o nosso Juscelinho Cartacho. O que é que tá acontecendo aí Adelmo. O goleiro tá caído aí. O Gustavo Henrique tá dizendo ali alguma coisa né. Não tem vá não não Eugênio. Não tem não. Mandar um grande abraço para Antônio Tomás e Maria Romão. Tem gol pelo Brasil. É você Hélio. Aliás meu caro Daniel Leite. É pelo campeonato mineiro viu Eugênio. Nós 34 do primeiro tempo. Agora América Mineiro 0. Atlético Mineiro 2. É o Atlético Mineiro já fazendo 2 a 0. Aí pra cima do time do América. Na finalíssima do campeonato mineiro. E daqui a pouquinho hein. 8 e meia da noite. A primeira decisão do campeonato carioca. Tem Fla Flu. Tem Flu e Fla. Quem é que leva hoje hein Jorge. Jorge tá de olho na programação. Tá ligadinho aí pra saber o que é que a vida noturna oferece além desse jogo né. Eita meu caro Jorge Gadrian. Que vai com Dona Brenna hoje. Vai lá novamente né fazer a apresentação das atrações. É isso aí que o Jorge tá demais. Agora sim. É uma falta que pertence o escanteio pro time do Souza. Fez o lançamento. Agora corta a zaga do time do 13. Novamente o Souza pega o rebote. Na tentativa de fazer o gingado ali o Carlos Vitor. Ele começa mais atrás. A bola vai sendo dominada pelo time do Souza. Recupera agora o Gustavo Henrique. Olha aí o camisa de número 20 do time do Souza. Começa mais atrás agora com o Daniel Costa. Daniel Costa pro zagueiro Marcelo. Marcelo já encontrou o Maceió. É a tua vez. Maceió avança. Ele prefere tocar mais atrás. Pra Daniel Costa. O camisa de número 8 do time do Souza. Sai jogando com o Bruno Henrique. Marcelo. Gustavo Henrique na verdade. Ele domina. Tem espaço. Conduz a bola. Quem é que chega. Quem é que se apresenta. Ninguém. E aí começa tudo atrás. Pro torcedor entender o cenário. O 13 tá todo atrás. Recupera o time do Souza. Olha a metida de bola. Teve a dificuldade. Já é um cenário aí. Daqui a pouquinho o Hélio no intervalo vai comentar. Porque o 13. O 13. Jogando em casa. Com apoio da torcida. Tá todo atrás. Todo atrás agora. É um cenário do que pode acontecer. No estádio Marizão. O 13 vai jogar aí. Naquela defensiva total. Pra segurar o resultado de 1x0. Vai se encolher totalmente aqui no Marizão. Vai jogar todo mundo aí. Atrás da linha do gol praticamente. Não tem brincadeira. O problema é aguentar. O supoco assim é aguentar. É. Mas é aquela coisa meu amigo. Agora sim. A bola vai sendo dominada mais uma vez. Ele tá parando novamente o jogo. Hora 10. Conveniência. E Zé Delivery. Lada a lado com o Souza Esporte Clube. A Sou Mais tem duas lojas pra você. Sempre com novidades. Não esqueça de visitar a Sou Mais na cidade de Souza. Vizinho dos Correios. E próxima antiga energiza. Newótica. Seus olhos merecem o melhor. As melhores lentes. As melhores armações. O melhor time da cidade. Você encontra na Newótica. Alô galera que tá comigo no YouTube. Chega mais. Se você é novo. Tá dando aquela passadinha. Aquela espiada pela vez. Primeira. Não esquece de se inscrever no canal aí embaixo. Olha. Dá essa força pra gente. Se inscreve. Ativa o sininho. E faltando agora 40 likes. Vamos juntos. Todo mundo agora. 600 amigos nos assistindo. Bateu os 300 likes. Todo mundo junto. Todo mundo agora. Chuva de likes. Dedinho pra cima. Batendo os 300. A bola vai sair em arrebesso lateral que pertence ao time do Souza Esporte Clube. É lateral que pertence ao time do Souza. Fez a cobrança a Maceió. Tentou Luiz Henrique. Na verdade quem apresentou se apresentou ali com o Arthur. Perdeu a bola. Vai empatar o time do Souza. E agora a batida. Tá na rede. Balançou a rede é gol. Olha o foco festejando. Olha a galera vibrando. E escolhe. A rede é gol. 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 Gol do Souza. Estone. Estone com a camisa de número 7. Na marca dos 39. 39 minutos gravados deste primeiro tempo. O zagueirão. O lateral esquerdo Jonathan Mock. Falhou. Falhou. Na frente de quem? Estone. É fogo puro meu filho. Estone. Aproveitando a falha clamarosa do jogador Jonathan Mock. E na cara do gol. Bateu de forma impiedosa na saída do goleiro Igor Rayan. Empata o time do Souza. Aos 39 minutos gravados do primeiro tempo. Agora o 13 tem um. O Souza também tem um. O detalhe é todo seu Adelmo. E só faltava essa meu caro Eugênio Jonathan. Foi tentar devolver para o goleirão. Levou um azar tremendo. E o Estone não quis conversa. Foi na frente. Fez a peça. Colocou no fundo do barbante. Agora tudo igual em nome de decô. Decorações. Comunicação visual. E cinematografia. Do nosso amigo Odair José. Meu caro Eugênio. Hélio Sucupira não foi na arrumação. Mas está valendo. 1 a 0. Estava vencendo o 13. O Souza empata agora com o gol do Estone. Muito bem. Que bom. Como eu falo. O futebol. Uma decisão. Você não pode errar. O lateral foi atrasado. Pegou mal. Esse atacante. Estone. Muito rápido. Não deu para o lateral acompanhar. Então o Souza empata aí Eugênio. E agora. Bota o Souza no jogo. Em nome de Rural Atacado. Eletromunque. Peteago. E distribuidora. Açúcar. Rio Piranha. Arroz. Tio Louro. Branco e parbolizado. Eugênio. Tem gol pelo Brasil. É você Daniel Leite. É pelo campeonato cearense. Agora sim. Fortaleza 2. Ceará 0. E também pelo campeonato Mato Grosso. Cuiabá 2. Luverdense 0. Aí o Daniel Leite. Trazendo todas as informações pelo Brasil. Um balanço completo. Empata o jogo. O time do Souza. Alegria. A festa total da galera que se liga com a gente na Progresso FM. E no YouTube. No YouTube e no canal Futebol para Todos. Pertinho galera da meta dos 300 likes. Nessa força. Vamos todos juntos. A bola dominada pelo time do 13. Mais uma vez que recebe. É o camisa de número meia dúzia. O Jonathan Mock. Ele toca. Vamos deixar só o Jonathan né. Porque Jonathan Mock aqui. Vamos tirar esse Mock que não deu certo para ele. Olha o lançamento. Atrás da zaga do time do Souza. Recebeu Caio. Vai para cima. Chamou para dançar. E invadiu. Tocou mais atrás agora. Recebe o camisa número 8. Edmundo. Edmundo tentou na passagem do Yamada. Não deu para ele. A bola saiu. Bateu no jogador do Souza. E arreveço lateral. E arreveço lateral. E o Jair já vai cobrar ali o Yamada ali. Abraçar toda a galera do Mercadil. Serve bem. Alô Moura. Está empatando hein Moura. O nosso Francisco do restaurante Carrapijo. Que está funcionando agora no mercado das frutas. A rua Emílio Pires. Alô Francisco. Aquele abraço meu irmão. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Você torcedor que está ligado. Aí para o futebol alegria. No futebol emoção. Na tentativa aqui. Ele está marcando o que? Parou. Tem o jogador do Souza caído né. Marcou a falta de ataque. Pegaram ali o zagueiro do Souza. Numa falta. Ele marcou. Bandeirinha quem marcou. Marcou falta né. Está parado o jogo. Esse momento está parado o jogo. Souza agora tenta dar uma segurada. Vai tendo aquela tranquilizada ali no campo defensivo. Vai bater ali a falta. O jogador Igor Leomar. No goleirão do dinossauro. Primeiro contabilidade. Contabilizando o seu sucesso. Você sabe que contabilidade é coisa séria. Então não arrisque. Procure Ribeiro Contabilidade. Autoequipadora. Souza e Truque Center. O amigo Jorge Guedes. No Jardim Bela Vista na BR-230. Amigos caminhoneiros e frotistas em geral. Você sabe que o atendimento que seu caminhão precisa e merece. Tem que ser com equipe capacitada. E que tem experiência do mercado. Autoequipadora Souza e Truque Center. Lá na BR-230. Tá logo o Tempega Estrela. Obrigado, Jusciene. Valeu. Tá acompanhando com a gente. Lentário também. Bruno Marques. É o Bruno Tapioca. Tá ligado. Regiane Silva. Valeu. Francinaldo Lacerda. Alô, Eugênio. Escuta aqui no Gerimum. É a galera bombando no YouTube. No canal Futebol para Todos. É a galera bombando na Progresso. Abraçar o deputado estadual Lindolfo Pires Neto. Que tá ligado com a gente na torcida. Pé quente com o Souza Esporte Clube. Aqui a bola vai sobrando com o time do 13. Reta final. 45, galera. Chegamos, Júnior. A 45. 45 minutos cravados. Primeiro tempo de jogo. A festa vai acabar. Quantos minutos já cresce, Gabriel? 3. Vamos, por enquanto, aos 48. Neste primeiro tempo. Vamos chegar aos 48. Por enquanto, tá empatada a decisão. Um pro time do Souza, um pro Campinense. Aliás, pro time do 13. Recebe o time do Souza. Eita, que bola perigosa. Luiz Henrique vai pintar mais um do Dinossauro. E agora clareou pra Carlos Braz. O Stone. Uma bomba do Camisa 7 na entrada na grande área. Mas que violência do Stone. Ela ganhou altura, força demais, Adelmo. E outra falha do sistema defensivo do Galo. O Stone pegou, pegou um pouquinho acima. Mas valeu pelo espaço ali, meu caro Eugênio. Uma 1 em nome de Autoescola Bungesui. A melhor autoescola da Paraíba. E supermercado mais Rodrigues. Na estação e no Gato Preto. Alô, Naldinho. Aquele abraço. Alô, Ramalho do Lastro. Tá em Londrina, no Paraná. Ligado com a gente. Juscelio Gadelha, mande um abraço aqui pra nós em Vierópolis. Galera boa do Lastro. Antônio Carlos. Fernando Ferreira, mande um abraço pra galera. Dura Mais, Eugênio. André, Felipe. Fernando Diorgnes e Aglaílson. Valeu, galera massa. O Timarço Dura Mais. Acompanhando. E eu quero mandar um abraço também pra o ex-vereador, ex-vice-prefeito, Tales Gadelha, que tá nos curtindo, viu, meu caro Eugênio. Grande abraço ao analista político categórico Tales de Sagadilha. Uma grande figura sempre nos acompanhando. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. 46 e 40. Estamos a um minutinho e vinte segundos pra alterno do primeiro tempo. A bola fica ali nos braços. Agora ele coloca ali no gramado, não tem pressa. O goleiro do Souza, Igor Leonardo. Placado e uma outra empatada a decisão. O Souza empatou com o Stone. O 13 agora é quem tá no desespero. Querendo levar a vantagem, porque sabe a dureza, a dificuldade que é vencer. Enfrentar o Souza no estádio, governador Antônio Maris. Abraçar a galera. Dona Maria, lá em Luiz Gomes, do Rio Grande do Norte, que é fã. Muito obrigado, hein, Fábio Silva. Valeu. Alô, Dona Maria e Luiz Gomes. Obrigado, hein, minha amiga, pelo carinho. Bola abominada pelo Yamada pelo time do 13. Recupera Daniel Costa. Lá vem bola pro time do Souza. Velocidade máxima. Stone. É a sua vez Stone. Pra Luiz Henrique. Do mano a mano. É ele pra cima do Fernando. Luiz Henrique, se for pra cima, vai passar. Já passou. Vem, Fernando. Estica na banca na hora certa. É uma falta dura ali em cima do Daniel. E o Afro até agora não mostrou sequer o cartão no primeiro tempo, né. Ele vai atender ali o capitão do Souza. É, vai terminar. 47. Terminou. Ele apita o final do primeiro tempo, Adelmo. E final do primeiro tempo aqui. É, meu amigo. É, meu amigo. É, meu amigo. Em Campina Grande, no estádio. Um amigão. Um a um no primeiro jogo da final. E agora em nome de... Último Baby, a loja do seu bebê. Vamos agora o balanço do intervalo. Tá chegando. A partir de agora, show do intervalo Progresso. Alô, meu amigo Ali Lacedo. Negão oficial. Negão oficial. Valeu, Ali. Tá ligado. Obrigado com a gente também, viu. Toda essa galera. Vamos nessa, meus amigos. Intervalo de jogo no estádio Hernani Sátiro. Amigão, na cidade de Campina Grande. Estamos agora no intervalo de um para o time do 13. Vitão. Um para o time do Souza. Estone e o Souza saem com o resultado de empate na primeira etapa. Ainda temos mais 45 minutos. É aquele momento agora de conversa. De análise. Que os treinadores farão no intervalo com os seus jogadores. Luiz Silveira. Abraçar Luiz Gonzaga. Estou assistindo e ouvindo vocês direto de Salvador. Na Bahia. É, agora é hora de narração. Da Progresso é show. A galera aqui gostando, né. Chega. Valeu, meu irmão. Chega a vara. Tá aqui acompanhando com a gente. Intervalo de jogo. Vamos trazer Daniel Leite agora no resumo pelo Brasil dos Jogos. Hoje tem Fla-Flu. E na sequência o nosso... O nosso Hélio Sucupira. Que vai analisar esse resultado de empate. De um para o time do Souza. Um também para o time do 13. Em nome do supermercado Mais Rodrigues. Onde você economiza de verdade. Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor. Farmácia Center do Amigo Dadi. 38 anos. Uma história de sucesso cuidando da sua saúde. Prefeitura de São José da Lágua Tapada. Prefeito Cláudio Antônio Coloral. O trabalho segue forte. Também conosco. Aconchego Baipetiscari. O melhor ambiente da cidade de Souza. Posto Chapocão. O melhor combustível na cidade. Produtos Isis. Gostoso como viver bem. Hora 10 conveniência. Lado a lado com o Souza Esporte Clube. Sertão Print. Comunicação visual. Você tem as ideias. Nós temos as cores. Sou Mais. Com muitas novidades. Duas lojas na cidade de Souza. Na Sou Mais. Vizinho dos Correios. E ali na antiga Energiza. Newótica. As melhores lentes. As melhores armações. O melhor time da cidade. Você encontra. Sabe aonde? Na Newótica. Na cidade de Souza. Não esqueça de visitar você. A Newótica. Na cidade de Souza. Também conosco. WF Seguros DPVAT. A solução que você necessita. Você que é vítima de acidente de trânsito. Receba o DPVAT. Com a WF Seguros. Procure o profissional. Will de Garajal. Ligando 9. O 9180 9410. Na cidade de Souza. Ribeiro Contabilidade. Contabilizando o seu sucesso. E auto equipadora Souza e Truque Center. No Jardim Bela Vista. Na BR 230. Amigo caminhoneiro. E você já sabe que também você quer frotistas. E muito mais. O tratamento que seu caminhão precisa e merece. Você encontra na alta equipadora Souza e na Truque Center do meu amigo Jorge Guedes. Ali na BR 230. Parabéns a toda a equipe do Souza Esporte Clube até agora. Está mostrando muita garra e determinação. Parabéns Eugênio e toda a equipe. Nicodemos. Está aqui nos acompanhando. É o nosso Demar. Também aqui Anderson Arthur. Edinaldo Alves. Um abraço para a galera de Nazarezinho. José Ribamá assistindo em Macapá. A galera pelo Brasil. Nos acompanhando. Daniel Leite. Trazendo o resumo dos jogos rapidamente. Para os comentários de Hélio Sugupira. Muito bem Eugênio. 17 horas e 24 minutos na cidade de Souza, na Paraíba. Vamos trazer agora os resultados de momento. Campeonato Gaúcho. Intervalo de jogo Caxias 1, Grêmio 1. América vai perdendo para o Atlético Mineiro agora por 2 a 1. Há 49 minutos. Teremos também Tombense e Vila Nova pelo Campeonato Mineiro às 18 horas. Campeonato Paranaense. Cascavão e Atlético Paranaense. Vai jogar agora pouco às 18 horas. Criciúma e Brusque vai empatando em 0 a 0 pelo Campeonato Catarinense. Campeonato Pernambucano tem muitos jogos. Está todo no intervalo. Porto vai perdendo para o Maguari por 1 a 0. Náutico vencendo Petrolina por 1 a 0. Salgueiro 2, Afogados 1. Ibis 1, Retro 3. Central 0, Esporte 1. Belo Jardim 1, Santa Cruz 2. Campeonato Cearense. Fortaleza vai vencendo o Ceará. O Clássico por 2 a 0. O Asa vai perdendo para o CRB pelo Alagoano por 2 a 0. E o Campeonato Mato Grosense. Isso. André Gomes. André Gomes está nos ouvindo. E também em nome de... Em São Bernardo do Campo, né? Restaurante Cariri. Lá tem lanche, almoço e janta lá no restaurante Cariri. Você vai dar uma passadinha lá no restaurante Cariri. Também o meu amigo Francisco do Carrapicho. Na cantina do Carrapicho. Está aberta a semana toda. E está também nos acompanhando. Em nome também de Eudes Bateria. Melhores bateristas que você encontra com o meu amigo Eudes Bateria. Carlinhos do Cimentão. Grande abraço. Distribuindo o cimento para a Sousa e toda a região. Expedito do Pronto Socorro do Zóco. Toda segunda e toda quinta, meu amigo Hélio Sucupira. Vamos trazer os comentários. E aqui, antes de trazer o Hélio. Campeonato Paraibano. 13 e 1, Sousa 1. Com os comentários de Hélio Sucupira. Com você, Hélio. Muito bem, meu caro Daniel. Parada a bola. Um susto, né? Que o Sousa levou. Vinha jogando bem. Um lance capital. Um lance que eu digo. Que não pode deixar acontecer. Bola cantada e decantada. A gente passou a semana inteira dizendo que o principal jogador é o Yamada. que não pode deixar esse jogador pensar. Ele meteu uma bola. É chaleira ou de letra, né? Como se diz. Ele meteu o Vitão na cara do gol. Certo? E Marcelo, quando foi se virar, o Vitão já deu aquela rodeada. E não deu para o Marcelo fazer a recuperação. A gente tomou um gol do Botafogo. Acho que vocês lembram. Que a gente tomou um gol do Botafogo. Da mesma forma. O Botafogo perderam a bola no meio campo. A bola nas costas. E não pode ocorrer isso. Marcelo, ele vai ter que saber a hora de se colocar. Porque sempre ele está levando nas costas. Não está tendo a recuperação. É um grande jogador. A gente sabe disso. É difícil essas bolas. Para cair nas suas costas. Para você girar o corpo. Claro que o atacante, ele tem mais chances. Mas não pode ocorrer. Eu acho que era para ter alguém. Como está acontecendo agora. Depois que o Souza tomou o gol. É que sempre fica um na cola do Yamada. Já deram pregado em Yamada aqui. De todo jeito. Não estão dando moleza no Yamada. E tem que se fazer uma marcação especial. É o jogador. A cabeça pensante da equipe do Treza. Se chama jogador Yamada. O Treza só tem Yamada e o goleiro Igor Rayan. São os destaques da equipe do Souza. E o nosso medo, torcedor. Era que o Souza fosse sentir o gol. Em certo momento da partida. O Souza realmente sentiu. Porque você sente o gol. Principalmente com cinco minutos. Ninguém estava esperando. Desmantela seu esquema. Mas o Souza começou a atacar. E contra-atacar a equipe do Treza. Principalmente o Luiz Henrique aqui. Que esse lateral direito. Hoje eu não sei como é que ele vai dormir. Porque toda vida ele cai nas costas. Ele tem que sair para marcar. O jogador Luiz Henrique. Que é um artilheiro no campeonato. É um destaque também da equipe do Souza. Eu vejo também que nesse meio de campo. Hoje o Carlos Victor. Ele não está jogando aquilo que o Carlos Victor. Jogou, apresentou. Contra a equipe do Botafogo. Mas eu costumo dizer. Jogador tem essas coisas. Às vezes você vai bem em uma partida. Não vai bem na outra. Mas. O Souza jogou um jogo. Que não teve medo. Foi para cima. Pela escalação. A gente vê que o Souza está com três atacantes. Não está temendo o Treze. E. Como eu falo. Não pode errar. E para a sorte do Souza. O lateral esquerdo do Treze. O Jonathan. Ele errou. Foi atrasar a bola. E pegou logo quem? Um velocista Stone. Quando ele se virou. Já era saco. O goleiro Igor Rayan. Já estava pegando a bola. Lá dentro do gol. Para mandar para o centro. Aí o Souza empata. Já aos 39 minutos. E muda a partida. E para quem quer ser campeão. Tem que ir para cima. Mesmo como o Souza está fazendo. Agredindo a equipe do Treze. Só. Não pode. Deixar. A cabeça. Pensante da equipe do Treze. O jogador Iamada. É uma das gratas surpresas. Desse campeonato paraibano. E não pode deixar ele pensar. Mas o Souza. É melhor do que o Treze. Dá para perceber. Acho que claramente. Até porque. O Treze foi lá duas vezes com perigo. O Souza foi. Bem quatro ou cinco vezes. O Souza é melhor na partida. A gente. Costuma dizer. O favorito para conquistar o Paraibano. É a equipe do Souza. E eu digo mais. Até onde. O Treze vai aguentar a correria da equipe do Souza. Parabenizar. O Carlos Zaire. Ele que é o fisicultor. Esse time do Souza. Tem sobrado em campo. A questão física. E. Está de parabéns. E. Falando também um pouquinho do Gustavo Henrique. Um jogador importantíssimo. Um volante. Com muita categoria. Mas as vezes ele está. Errando os passos. Não pode. Tem que errar menos. Se você quer ser campeão. Você não pode. Está errando. Principalmente. Bolas. Que ocasionam. Os gols. Ou gol. Eu acho. Claro. O futebol. É dinâmico. E ele só acontece. Nas falhas. Eu. Digo que houve um cocheiro da nossa defesa. Né. Nosso volante não chegou para. Interceptar o lance do Yamada. E caiu nas costas. Do Marcelo. Ele não teve como se virar. E. Ainda bem. Que o jogador do treze. Errou. Aos trinta e nove minutos. Né. E o Stone. Mandou para as redes. Foi saco. Agradecer os nossos patrocinadores. Rural Atacado. Na Silva Maris. Organização. Gustavo Formiga. Distribuidora de açúcar. Rio Piranhas. Nosso amigo Carlos Estrela. Está na escuta. Marro Carlinhos. Né. Com arroz. Tio Louro. Branco e parbolizado. Pet. Tiago Souza. Atacado. Da sua ração pet. Na Nelson Meira Estação. Um abraço. Arthur. E. O Gaúcho. A design. A melhor fachada em ACM da Paraíba. 25 anos de sucesso. Um abraço. Alain de Arroz. Presidente. Da Associação Cantagalo. Emporio Café. Fica na Odombizerra Centro. Onde funcionou o Cabra Macho. Um ambiente totalmente climatizado. Eletromuque. Projeto Elétrico. Urpano e Rural. Organização. Nosso amigo Pequim. Frigorífico do Zé Nildo. Mandar um abraço aqui. Os nossos amigos. Né. Aqui na cidade de Souza. O Francisco do Carrapiche. Nosso amigo. Né. O nosso amigo da DPD. Frutas. O Damião. Com a sua esposa. E o nosso amigo compadre. O homem do JP Pescário. Viu Daniel? Agora o Peixinho da Semana Santa. Você sabe onde vai encontrar. No mercado da fruta. Muita gente boa lá. Já está funcionando o mercado das frutas. E a gente quer mandar um abraço também. Então. Né. Foi isso. Um abraço para o doutor Francisco Ferreira. Ex-prefeito da cidade de Santa Cruz. Está nos acompanhando. Foi isso que eu vi. Souza 1. E. Ou seja. 3 em 1. Que está. É o mandante de hoje. E a equipe do 13. Também 1. É um jogo. Que. O Souza agora. Ou vai administrar. Não pode muito esperar. A equipe do 13. O Souza. Tenho certeza que. Que a proposta que o Souza. Meu caro Eugênio Rodrigues. Veio para esse jogo. E hoje. Foi para jogar. Não foi para caicai. Não foi para ficar atrás. Gostei muito do primeiro tempo. Da equipe do Souza. Jogando para cima. Né. De um dos grandes equipos da Paraíba. Que é o 13. De Campina Grande. Mas a gente tem Jorge Gadrian aí. Não. Eu vou trazer ele. Ele que narrou. O golaço do Souza. Me diga o nome dele aí. Meu caro Júnior Bezerra. Eugênio Rodrigues. Está falando com ele. Alô galera. Já de volta aqui. Depois dos comentários. De Hélio Sucupira. E também da participação intermediária. Do nosso plantonista. O nosso querido. É Daniel Leite. O Simpatia. Vamos manter um contato com o nosso Jorge Gadrian. A família do Stone na torcida. Vamos que vamos. É Cosma. Luciene. A família do Stone. Solon Henrique. Agora sim. Vamos trazer o Jorge Gadrian. Alô Gadrian. De qualquer ponto da cidade. Bom dia Jorge. Boa noite Jorge. Alô Gadrian. É. Desligou né. O Jorge Gadrian. Chamamos aí o time do Souza. Já voltando. Para o segundo tempo. Voltando também o time do 13. Abraçar o nosso Marcelino Carvalho. Da sertão print. Comunicação visual. Você tem as ideias. Nós temos as cores. É a sertão print. Comunicação do nosso Marcelino Carvalho. Vamos agora. Jorge Gadrian. É você Gadrian. Ok. Meu caro Jair Rodrigues. Nós estamos aqui nesse momento acompanhando a torcida do Souza Esporte Clube. Que está empolgadíssima com o empate até agora. Muita gente. Onde eu acompanhei aqui nos bares da cidade. Os bares lotados. Piscarias. Estou aqui ao lado do secretário Delânio Gredson. Está ao vivo Delânio. E a expectativa agora para o segundo tempo dessa decisão Delânio. Boa tarde Gadrian e Eugênio. Todos que estão emissoras. Feliz, feliz transmissão. 2 a 1 para o Souza. O jogo é 2 a 1. O Souza é melhor. Tomou uma falha, mas o Souza é melhor. 2 a 1 para o Souza, Gadrian. Tudo possível. Você já está na volta do Souza? É uma população que faz Marizão? Já é Marizão tudo pronto. Já foi adubado essa semana. para dar um tapete para a grande final. Chamar todos os torcedores para superlotar o Marizão. Para o Marizão é 9.600 pessoas. Vamos colocar 9.600 pessoas no Marizão. O que é esse? O secretário de esportes Delânio. O Souza está voltando. A equipe do Souza, a equipe do 3 também para o segundo tempo. Torcedor está confiante no cara Eugênio Rodrigues. E agora é aguardar esse segundo tempo. É com você Eugênio. Ok Jorge. Aí conversando com o secretário de esportes Delânio Gredson. já confirmando que o Marizão está tudo ok. Para a próxima quarta, para o próximo sábado. 4 e meia da tarde. Galera, sábado vamos fazer, se Deus quiser, uma transmissão gigante. É bem cedo. Vamos batendo um bate-papo aqui com o nosso Augusto Vieira. Vai ser uma transmissão sensacional. Acompanhando a chegada do torcedor. Vamos fazer uma festa, uma grande transmissão. No próximo sábado, direto do estádio governador Antônio Marizão. Bem, mas antes de falarmos do sábado, tem hoje ainda, né? Tem um segundo tempo todo pela frente, Adelmo. Olha, meu caro Eugênio, até agora, dois torcedores vão acertando o placar. Dois torcedores, viu? Certo, são quatro prêmios. Na segunda-feira a gente sorteia entre eles, né? Para saber qual prêmio fica com cada um. Mas eles já vão ganhando, né? Quem vai acertando aqui é Carlos, Frederico e Alexandro. Na segunda-feira a gente faz o sorteio. Atenção, torcida brasileira. Abita o árbitro. A bola está rolando para o segundo tempo. Eugênio Rodrigues. Você, torcedor, que está ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Vamos juntos e misturados na transmissão do futebol. Diz aqui a galera, Eugênio, o placar aqui no YouTube. Está 669 futebol para todos, 80. Está abaixado a audiência geral. Está aparecendo a Rádio Globo das Antigas. Abraço do amigo Jean. Valeu, Jean! É, a audiência aqui está grande, viu, gente? Muito obrigado. São vocês que fazem esse trabalho com a gente. A gente fica fazendo a zoada aqui, vocês aí do outro lado nos ouvindo. Participando, a gente interage, conversa, bate esse papo. E assim vamos juntos e misturados, né? Sempre abraçando essa galera. Valeu demais. E aquele like, hein? Sempre pedindo like. O YouTube vai recomendando mais e mais. Então vamos bater a meta dos 400 agora, tá bom, galera? 330, faltando 70 aí para a gente bater 400 likes. Amigos novos que chegam no canal, dedinho para cima, like e se inscreve, hein, galera? Vamos fazer aquela inscrição bem legal para a gente, olha, crescer junto, tá bom? Vamos nessa. Aqui a bola vai saindo e arremesso lateral que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Primeiros movimentos. Apenas um minutinho de jogo. A bola sai. Pertence ao Souza. Na cobrança, Guilherme Lucena. Ele toca mais atrás para o zagueiro Breno César. Ele prefere jogar na segurança. Na segurança, quem recebe é o goleiro Igor Leonardo do time do Souza. Ninguém vai nele. Ele tranquilamente, agora sim, bate na frente. A bola vai lá no alto. O jogo está empatado no amigão em Campina Grande. Vai saindo e a bola que pertence ao time do Souza Esporte Clube. Guilherme Lucena se prepara para fazer a cobrança. Quem se movimenta é Carlos Vitor. Recebe o camisa 10 do time do Souza. Bate voltando para Guilherme Lucena. Novamente Carlos Vitor, Guilherme Lucena. A tabela vai saindo. Olha o Souza chegando. Stone e invadiu. Ei, Geninho. O zagueiro, o cartão do time do... Do 13. Esticou a alavanca. Bola para a linha lateral. É bola para o time do Souza, Adelmo. É, e o zagueiro não quis conversa. Bola para o mato, hein, Eugênio? É bola para o mato, galera. Que está acompanhando em São Paulo, capital, ligando o jogo. Vamos juntos. Final do Marizão é o Paulino Souza. E o nosso Diógenes está se recuperando. Tem que deixar essa perna, esse pé bom, hein, Diógenes? Boa recuperação, meu amigo. Boa tarde, Eugênio. Só no Souza, hein? O Danilo Souza está ligado com a gente. Aqui vem chegando o time do Souza. Saiu! É tiro de meta, Adelmo. É, o zagueiro não fez só a proteção, meu caro Eugênio. Mandar um abraço para Danilo. O rei do Baião 1 aqui na cidade de Souza. A bola vai ficando em tiro de meta que pertence ao time do Galo da Borborema, o Igor Rayan. Ele sai jogando agora com o jogador Geninho. Ao lado dele tem o Meia Dúzia, Jonathan. Ele prefere tocar na frente. Recebe agora o jogador Roberto. Deixou para Edmundo. Edmundo abre lateralmente agora para Jonathan. O Meia Dúzia do time do Galo já recebeu. O Souza vem empungando ali na marcação. Recuperou. O Ittone teve dificuldades no domínio. A bola foi dura em cima dele. Vem buscando o time do 13 com o jogador Edmundo. Caiu, ele marcou falta. É, está marcada a carga ali em cima do camisa. 11 do Galo já cobrado. Agora o Galo tem pressa. 1 a 0. Em nome de decorações, comunicação visual e aúdio, baby, a loja do seu bebê, Eugênio. É a bola que vai sendo transitada ali atrás para o time do Galo. Recebe o zagueiro Geninho. Ele toca mais atrás com o goleiro Igor Rayan. Ele prefere agora o outro zagueiro, o Saulo. O Saulo domina, vai conduzindo a bola. Quem chega ali é o time do Souza apertando a marcação em cima do zagueirão. Ele recebeu aquela brecha. Prefere tocar lateralmente agora para a Jonathan. O lateral ultrapassa. A linha divisória vem na antecipação. Guilherme Lucena tocou dele por último. A bola saiu lateral novamente para o time do 13. É, o 13 não começou como o primeiro tempo naquela pressão, meu caro Eugênio. O plaquete 1 a 1. Olha o Galo. Vem o time do 13 chegando. O Souza não pode vacinar. Tem que jogar com seriedade. Vamos lá. Agora sim, Gustavo Henrique jogou com elegância na entrada da grande área. Afastou o perigo e a bola vai sair em arremesso lateral. Novamente como cessa a bola. Supermercado Mais Rodrigues, onde você economiza de verdade. Na Avenida Nelson Meira vai sortear uma casa novinha e também 50 mil reais em barra de ouro. É comprar, economizar. E ainda concorrer a tudo isso. No Mais Rodrigues. Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor na cidade de Souza. É só falar com o Timarço de Onofre Materiais de Construção. Farácia Center do amigo Nadir, 38 anos, cuidando da sua saúde. Uma história de sucesso. Vem o goleiro Igor Rayan. Ele bate na frente. Faz o lançamento para o time do Galo. Quem é que chega de cabeça ali aí? O jogador Breno César vem tirando. Agora o Gustavo Henrique e o Daniel, hein? O Daniel meteu a carretilha. Bola para cima. Vem amortecendo, mostrando que o jogo tem que ser no gramado. O Carlos Vitor tocou para Maceió. Para Carlos Vitor novamente. Vai tocando agora para o Daniel. O Souza toca de pé em pé. Não deixa o 13 pegar na bola. Só de primeira. O 13 fica ali enlouquecido. Olha o Daniel Costa bateu ali tentando pegar o goleirão ali. Ele tentou o lançamento. Pegar o goleirão desprevenido. Meu, que antecipado, hein, meu caro? E se pega, meu caro Eugênio, seria uma pintura, viu? Uma pintura do capitão Daniel. O placar de Onofre Materiais de Construção. Tudo para sua construção no seu lugar. Uma a uma. A galera que está com a gente aí pela Rádio Progresso. É a Progresso que lidera o futebol. Na 103,5, galera. Alô, Rádio Progresso. Eu estou aqui na Progresso de peito aberto na alegria do futebol. Porque aqui o futebol tem mais valor, tem mais alegria. A bola dominada pelo time do 13. Olha o espaço que tem o 13. Jonathan. O lateral meteu na grande área. Quem é que sobe de cabeça? Tira, Breno. Olha o rebote para a Yamada. O galo chega perigosamente abatida. No rebote a bola vai entrando. Tá na rede. Balançou a rede é gol. Olha o fogão festejando. Olha a galera vibrando. Balançou a rede é gol. Gol do 13. Gol do galo. É de mundo, camisa de número 8. Se foi 5 do primeiro tempo, agora 5 do segundo. Um bate, rebate terrível dentro da grande área. Ninguém do Sousa conseguia afastar. A bola ia e voltava. Ia e voltava para o time do 13. Edmundo. Edmundo. Bateu na entrada da grande área. Uma bola que passou por mais de 20 jogadores ali, praticamente. Passou por todo mundo. Jogadores do 13, jogadores do Sousa. Não deu para o goleiro o Igor Leomardo. A bola está no fundo da meta do Sousa. Edmundo faz 13, 2, Sousa 1. Detalhe é seu, Adelmo. E do mesmo jeito, Eugênio, ela passou ali pedindo. Mentira, mentira. Passou entre as pernas do zagueiro Breno. E não tocou em ninguém. E o goleirão foi buscar lá no fundo da rede. O 13 faz o segundo. Aos 5 minutos, em nome da Alta Escola Bunga Azul. Agora é impressionante essa bola, rapaz. Passar entre as pernas do zagueiro do Sousa. Porque ela veio de longe, né? Ela veio de longe. Não foi uma bola batida, tira a roupa, queima a roupa, assim, muito de cima. O jogador bateu na entrada da grande área. O jogador quase em cima da linha da pequena área. Aliás, já estava dentro da pequena área. E não deu, né? Eu concordo com o torcedor que está dizendo aqui. Olha, o jogador atrapalhou o goleiro do Sousa. Mas aí era questão de posicionamento, né? Ele estava tentando ajudar lá também. Eu sei que acabou, foi complicando. Hélio Sucupira, aos 5 minutos, Edmundo marca. É gol de Edmundo na final, né? Só que agora esse Edmundo não é nosso, é do Galo. Eugênio, a gente não esperava. O Sousa vinha bem, né? Toma-se um gol. Porque tem que se afastar dessa bola. Não para o meio da área, como fez o zagueiro da equipe do Sousa. Se afasta de lado. Pegou de frente. Passou por todo mundo. E enganou o goleiro Igor Leonardo. Poderia até, se o atacante do treino estiver só, poderia até ser anulado. Porque ele estava na frente do goleiro. Mas tinha um zagueiro por trás dele. Gol legal. 2 a 1. E agora só resta jogar. Não pode se intimidar e sentir o gol em nome de Rural Atacado, distribuidora de açúcar Rio Piranhas. Com arroz tio louro, branco e parbolizado, Eugênio. Ok, Socorro Melo. Um abraço para a galera. Antônio Max, no Crato Ceará. Jurandir Lopes, boa tarde. Assistindo aqui diretamente de Itacoacetuba. A bola vem chegando aqui. Para o time do Sousa vai para a última linha. Queria gol ali, mas não foi, né? Tem que ter calma aí, né, galera? É possível que a gente está olhando aí e ainda vai ter dúvida, né, Adelmo? Você tem alguma dúvida, Adelmo? Só a galera fazia um... É que ele está uns quatro gols aqui, né? Ou mais, né? E eu fui na dele também, né, Eugênio? Não é possível não, rapaz. Que assistindo ele não desse jeito, rapaz. Aqui a bola vai sobrando com o time do Galo no campo defensivo. Fez o lançamento ali no setor do meu campo. Nome do time do Galo. Vamos novamente. Recebe. Olha o Yamada. Está tendo muito espaço. O jogo agora fica mais aberto. Vem Guilherme no cena. A bola mais atrás para o Breno César. O Sousa tem terreno. O Treze está também mais animado. Indo para cima, dando espaços. Agora o Sousa não é nem sombra daquele Sousa do segundo tempo. Encontra o Botafogo. Que mudança. Tem gol pelo Brasil. É você, Daniel Leite. Pelo Campeonato Mineiro, gente. 52 no agregado. América Mineiro agora 2. Atlético Mineiro também 2. Em nome de Restaurante Cariri. A galera que está com a gente na Progresso. Muito obrigado pelo carinho. Pela grande audiência. Daqui a pouquinho eu vou registrar mais os amigos. Que estão passando pelo YouTube. Galera que está assistindo na Cidade de Sousa. Galera em Campina Grande. É a final do Campeonato Paraibano de Futebol. E final, você já sabe. É na Progresso. Final, você já sabe. É com o Timasso. Muito obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Valeu mesmo. O vereador Daí José está ligadinho com a gente. Está acompanhando o jogão na Progresso. Olha a falta que pertence ao time do 13. Vem na cobrança. O jogador, o Jonathan, meteu na grande área. Vai lá. E gole, Leonardo. Uma bola perigosa. É aquela bola que fecha. E quer pegar o goleiro de surpresa, né Adelmo? Exatamente. Uma bola muito bem alçada na pequena área ali. E o Sousa tem que se precaver. Vamos lá, Sousa. 2x1, vence o Galo. Em nome do lojão Top 18. Tudo por R$ 20,00 no centro de Sousa. O Sousa vai para frente agora. É, vai na frente, na tentativa. Ele buscaram o gol de empate. O 13 recupera. Mas ele marcou falta do time do Sousa. Está marcada a falta ali no meu campo. Já de ataque do time do Sousa, meu caro Eugênio. Abraçando aí toda a galera da JC Malhas de Aviamento. E a lainha estirraria. Um paz vá na cidade de Sousa. Vai entrar o Lucas Lourenço. Lucas 14. Vai reforçar mais ainda. Você adivinha quem vai sair, Eugênio? Gustavo Henrique. É, ele é. Está saindo o Gustavo Henrique, mas está tirando um volante por outro, né? É, está trocando seis por meia dúzia, né? Daqui a pouquinho o comentário está depois, não, Eugênio? Eugênio, rapidinho. Eu até falei no intervalo que o Gustavo Henrique estava errando muito nesse meu campo. Ele hoje não está aparecendo. Eu acho que foi porque, para mim, hoje, o Gustavo Henrique esteve reconhecido em campo. Em nome de Petro, Petro e Petty, Agro Souza. Atacado de ração, Petty, na Nelson Meire. A design, a melhor fachada em ACM da Paraíba. 25 anos de sucesso. Alanda e Arruz, é com você, Eugênio. Olha a falta que pertence ao time do Souza. Vai bater direto, hein? Luiz Henrique está se preparando para fazer a cobrança. Ele novamente, a batida nas mãos do goleiro Igor Rayan, do time do Galo. E bate bem, viu, Eugênio? Ele bateu fechado, procurou ali o ângulo superior direito. Olha, no... É, abraçar aí o nosso Luiz Silveira. Torcendo pelo 13, neto de Salvador. Parabenizando a equipe pela transmissão. Valeu, meu amigo Luiz Silveira. Obrigado, bora, Eugênio. Foi em São Paulo, capital. Ligado, jogo. Bora, dinossauro. É o Paulino Souza. A galera aqui, o 13, vai saindo na tentativa. Caiu ali a falta. Marcou a falta em cima do Lucas Mineiro. Camisa 11 do time do Galo. A falta está marcada em nome do Texas Hamburgueria. O melhor hambúrguer artesanal da cidade de Souza. Bota a chapa para a fumaça, Daniel. É do Texas. Olha o lançamento. Ali a bola foi metida para o time do Galo. Recebeu. Tem um jogador do Souza caído. O juizão não marcou nada. Pega o rebote. Luiz Henrique já encontrou ali a passagem. Agora sim. Olha o time do Souza com Luiz Henrique. Que velocidade. Invadiu a grande era. Ele bateu. Bateu na ponta do dedo ali do jogador Igor Rayan. Está caído o goleirão. Dois. Pegou de punta de dedo, Adelmo. Dois jogadores. Chocaram ali. O goleiro e o zagueiro, Daniel. Todos dois caídos. Uma velocidade impressionante do contra-ataque. Agora a gente observa que o amigão está praticamente lotado. No início do jogo, que é esse horário de quatro e meia da tarde. Na verdade não é um horário de sábado propício para o futebol. Muita gente trabalhando, enfim. Mas como está de ser, entrando pela noite, a gente já observa que o amigão está praticamente... Pelo menos essa visão que a gente tem frontal, está o anelzão todo lotado aí do time do 13. E o Adelmo, não é possível. Exatamente. Olha, chocaram ali o goleiro e o zagueiro. Viu, Daniel? Três jogadores do 13. É, todo mundo ali fechando para cima do goleiro. A boa defesa do goleirão. E aí dois jogadores se chocaram com o goleiro do time do 13. E aí o jogo está parado nesse momento. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo. O tempo e o placar de jogo. Cravados, galera. 14. 14 minutos de lutas desse. Segundo tempo de jogo no placar para você de produtos Isis gostoso. Como viver bem, posto, chabocão, melhor combustível da cidade. Confira comigo. Um, dois. Só tem um. Progresso FM. Está falando com ele. Muito obrigado a você, torcedor brasileiro. Cartacho Construções, construção e limpeza de açudes. Com retroescavadeiras, PC, máquinas novas e operadores qualificados. A hora de máquina mais barata da cidade de Souza. Cartacho Construções. É só falar com o nosso Juscelinho Cartacho. Ligando 9, 91, 17, 53, 96. Auto Equipadora Souza e Truque Center na BR-230. No Jardim Bela Vista. Amigo caminhoneiro, você frotija. Não deixe de passar. lhe dar aquela visitada. Auto Equipadora Souza e Truque Center. Um atendimento é de primeiro. Um dos melhores profissionais a sua inteira disposição. Ribeiro Contabilidade, contabilizando o seu sucesso. É, você sabe que pode contar com o timaço de Ribeiro Contabilidade. Olha o time do 13. Ele parou e marcou falta, né? Novamente. É, meu amigo. Tá certo aí, meu caro Eugênio Rodrigues. Falta marcada de ataque. Ou seja, para o time do Souza. É falta que pertence ao time do Souza. Já tocado ali atrás. No campo defensivo. Vai recebendo o Daniel Costa. Daniel vem buscando ali a jogada. Já encontrou o Lucas Lourenço. Ele que acabou de entrar no time do Souza. Entrou na vaga do Gustavo Henrique. Que já saiu lançamento feito. Vem dominando o time do Galo. Mais uma vez ali no setor do Rio Campo. O Lucas Lourenço acabou cometendo falta, Adelmo. É, subiu o pé muito alto ali. O arco em cima do lance. Tá marcado. Em nome de Jordão Formigo. O amigo de sempre. Construtora da terra. A empresa que estará entregando. Mais novidades. Mês de abril em João Pessoa. Você que foi vítima de acidente de trânsito. Receba o seguro DPVAT com o MF. Com o WF Seguros. Procure o profissional Wilde Garajal. No seu escritório. Ao lado da farmácia regional. Na cidade de Souza. WF Seguros DPVAT. A solução. E você necessita. Ligue 991 80 94 10. É só falar com o meu amigo Wilde Garajal. O atendimento é de primeira. A bola dominada mais uma vez. Pelo time é do 13. Ali no setor do meu campo. Recebe bola de segundo. Tem Caio. Se aproxima. Toca ali. Agora para a Yamada. Bateu do Lucas Lourença. A bola saiu. Não tem pressa. O time do 13. Vai vencendo o Milo Blacar. De 2 a 1. 2 a 1. Vai vencendo o time do Galo. Agora sim. Vai dominando o time do Galo. Mais uma vez. Buscou o jogo. No campo de defensivo. A bola vai sendo dominada pelo time do Souza. Fez o lançamento lá no comando de ataque. Na tentativa do jogador Arthur. Arthur também é uma peça que está muito apagada. Infelizmente o sistema não está beneficiando o atacante do time do Souza. Vai ficando com o Daniel Costa. Ele bate com velocidade. O lançamento para o Stony. Invadiu a grande área. Está no mano a mano. Tem dois jogadores do time do 13. Agora o Stony vai tentar jogar. Vem geninho e recupera. É. Ele marcou falta. Exatamente. Viu. Marcou falta. Em cima do jogador. Do time do Souza. Aliás. Falta do jogador do Souza. Em cima do zagueiro do 13. Ele puxou a camisa do jogador do 13. Pois é. É falta que pertence ao time do 13. Que não tem pressa. E vibra né. É. Cada bola que o time do... Olha o 13 está igualando aí com o Souza. Não é na técnica. É na raça. Na vontade. É um time que parece estar mais determinado no jogo. Não que o Souza não esteja. Mas o time do 13 sabe da sua deficiência técnica né. E aí está jogando como tem que jogar né. Com muita garra, determinação. Cada bola que o 13 recupera. O jogador dá um burro no gramado. Vibra. Puxa a camisa. Chama a torcida. Então é. É esse o espírito né. Que o time do 13 incorporou para a grande decisão. Sabe que se for na técnica. É difícil igualar hoje com o time do Souza. Então vai igualar em outros. Ou passar em outros requisitos. E isso está fazendo valer a pena né. Vai vencendo pelo placar de 2x1. Domina Yamada. O Yamada já passou. Deixou ali para o camisa 11. Lucas Mineiro. Na entrada na grande área. Agora para Edmundo. Se deixar ele bater. Foi o que aconteceu. Ele bateu. A bola sobrou livre na grande área. Olha o time do 13 para fazer mais um. E goleu. Bateu nele por último. Escanteio. O jogador do 13 saiu na cara do gol Adelmo. Mas estão pedindo ali um toque de mão do jogador do 13. Mas o ar está marcando. Marcando escanteio. Se o Igor Leonardo não pega ele. É o terceiro do 13. O jogador saiu na cara do gol. Na batida do jogador Edmundo. Você percebe que houve aí essa demora. Exato. Estão cobrando ali aquela mãozinha. Mas aí foi uma grande defesa do Igor Leonardo. Exatamente. Abraçar aí para o meu amigo Aron. Que é galo. Está no estádio. Luiz Silveira. Aqui é um escanteio que pertence ao time do galo para fazer a cobrança. Lá vem Ademundo. Vai jogar lá na grande área. Todo mundo. A Muvu que é grande. Olha o cruzamento. A batida de cabeça para a última linha. Cabeçada para fora do galo. É tiro de meta para o time do Sol. É e o zagueirão vem com força. Meteu a cabeça nela. Foi embora. É tiro de retorno. Galo vence. 2 a 1. Lodiamento do Santa Terezinha. Ao lado do Campestre Clube de Souza. E construtora da terra construindo em João Pessoa. Com setel. Perfurações de poços artesiano. Alô Nilton Moreira. Bola dominada pelo time do Sol é com o zagueiro Marcelo. Ele tentou sair ali na frente. Não deu. O galo vai apertando com o Inhamada. Agora sim. Saiu. Ele marcou falta. É falta que pertence ao time do Sol. Já cobrada. Tem pressa. Vem dominando o Carlos Vitor. Ele começa mais atrás agora. Novamente com o jogador Guilherme Lucena. Ele volta para Igor Rayan. Aliás, Igor Leonardo. Goleiro do time do Sol. Domina Daniel Costa. O 13 avança. Não dá espaço para o Sol sair jogando. Perceba como vai apertando o time do 13. O Sol não tem saída de bola. O 13 pressiona. Agora recebe Daniel Costa. É aí que o Souza tem que achar os espaços. Nesse avanço das peças do time do 13. E sair com velocidade. Recupera ali o Stone. Não deu para ele. Vem tirando a zaga novamente do time do 13. E a bola vai sobrando com o goleiro Igor Leonardo. Nesse momento o estádio amigão vai pulsando. A galera do 13 vai cantando. Vai fazendo a festa. O 13 vai ficando em vantagem nesse momento. Vai chegando aqui para o jogo do Marizão. Está precisando de um empate para ser campeão. E o Souza vai ter que vencer por dois gols de diferença. Ou vencer por um para levar a decisão para os pênaltis. Se terminar do jeito que está. Mas tem muito jogo bem na frente. Luiz Henrique. Linha de fundo. Olha o gol do Souza. E agora vem Roberto. E tira para o time do Galo. Quase, quase o empate do time do Souza, Adelmo. E sentiu o Stone ali. Está caído. É o Stone ou o Luiz Henrique? É o Luiz Henrique, rapaz. Pegaram ali o artilheiro do campeonato. Meu cara, é o gênio. É o escanteio. Escanteio para o time do Souza. Impressionante o Luiz Henrique, hein? Joga muito. Quando ele vai no mano a mano. É um jogador difícil de ser parado. No mano a mano. É um jogador muito difícil de ser parado. Olha a falta. É o escanteio que pertence na verdade para o time do Souza Esporte. O clube vai jogar lá no interior da grande área. É ele mesmo na cobrança. Luiz Henrique sinaliza. Pede a presença dos jogadores. Vai todo mundo para o interior da grande área. Luiz Henrique vai jogar na grande área. E agora a bola teve muita altura. Quem é que sobe de cabeça? É o zagueirão do Souza, Breno César. Vem cortando a zaga do time do 13. O Souza pega o rebote. Fica ali viva. Vem tirando o Roberto. A zaga do time do 13 é quem afasta. Tira o perigo ali atrás. O Souza pega o rebote. Vamos lá, Marcelo. Ele começa agora com o jogador Guilherme Lucena. Novamente para Breno César. Guilherme se apresenta. Ele prefere tocar para Lucas Lourenço. Tem uma dificuldade ali no controle da bola. Mesmo assim, bateu por último no jogador do time do 13. É por último ali do Yamada. É lateral. Vai mudar o Souza. Aqui a pouquinho tem mais uma mudança do time do Souza Esporte Clube. Aqui a bola vem sendo tocada. É o nosso Francisco, o seu torcedor do 13. Parabéns pela Rádio Progresso. Toda a equipe de esportes. Valeu. Grande abraço a você, Francisco. Olha o galo. Vem tocando na frente. O Souza recupera mais uma vez agora com o zagueiro Breno César. Tem que sair com velocidade. Encontrou aqui Guilherme Lucena. O Guilherme já toca. Mais atrás agora com o capitão Daniel Costa. Para o Lucas Lourenço. Ele começa com o Daniel Costa. Claudinho entra. Daqui a pouquinho o Claudinho no time do Souza. Olha o toque na frente para o Stone. Recebeu. Vem chutando tudo ali o zagueirão do time do 13. Bola e o Stone. Recuperou ali o jogador Lucas Lourenço para o time do Souza. E aí por baixo vem tirando a zaga. Recupera o time do Souza. Vai para cima. Na frente ali para o jogador Maceió. Vem na antecipação o zagueiro Saulo. O grandalhão Saulo veio tirando ali essa bola. Ela vai sobrando mais uma vez para o time do Souza. Na recuperação parou o jogo. É. Está marcando uma infração ali. O árbitro vai sair o camisa. Dez ali. Carlos Vitor. E vai entrar o dezenove. Rodrigo Potty. Rodrigo Potty. Dezenove. Está entrando. Tem duas mudanças no time do Souza. Saiu o Carlos Vitor. Dezessete. Claudinho. Dezessete. Claudinho no time do Souza. No lugar. Deve sair o Arthur agora para a entrada do Rodrigo. E o três vai mudar duas vezes. Está saindo o nove no time do Souza. Exatamente. Arthur. Para a entrada do dezenove. Dezenove. Rodrigo Potty. Portanto, duas mudanças no time do Souza. Rodrigo Potty no lugar do Arthur. Vamos confirmar as mudanças no treze. Saindo o nove. Entrando o dezenove também no treze. Saindo o nove. Vitão. E entrando o camisa dezenove. Isso. É o Alisson Bahia. O Alisson Bahia. Mudança no time do treze. Também vai entrar. E o dezessete é ele. É o Wilker. Dezessete. O Wilker. Saiu o autor no primeiro gol. Vamos saber quem é o outro que sai no time do treze, né? Saiu o Vitão para o primeiro, né? Para a entrada do Alisson Bahia dezenove. E vamos saber quem é que sai para a entrada do dezessete, o Wilker. Tem gol pelo Brasil. É você, Daniel. Gente, agora pelo campeonato... Pelo campeonato cearense, Fortaleza vencia por dois a zero. Ceará faz um. Agora Fortaleza dois. Ceará um. Aos noventa e sete minutos em nome de restaurante do Carrapicho. Beleza, Daniel. Aí saiu o Caio do time do treze e sete para a entrada do dezessete, o Wilker. O Souza domina com o Lucas Lourenço. Agora mais duas mudanças no time do Souza. Daqui a pouquinho o Hélio comenta. Essas alterações no time do Souza Esporte Clube. Onofre Materiais de Construção. Uma loja completa ao seu inteiro dispor. Eu disse Onofre Materiais de Construção. Para o Marcia Center do amigo Dadi, 39 e 38 anos. Uma história de sucesso, cuidando da sua saúde. A Soumais está com muitas novidades. Visite você também, a Soumais, no centro de Souza. Ao lado dos Correios e também ao lado da Energiza. Você, da antiga Energiza, você tem duas lojas da Soumais. Souza Folia 2023, dias 4, 5 e 6 de maio. Com dois trios na Avenida Pissirico, Sá Elétrica, Gilson e Parangolé. Vai ser demais, galera. Atenção, torcida brasileira. Confira comigo o tempo e o placar de jogo. Gravados, galera. 26, 26 minutos de luta deste. No placar de produtos Isis. Gostoso como viver bem. Confira comigo. Em dois. Em um. Progresso FM. Meu gente, o Rodrigues. Está falando com ele. Aqui o Souza é quem domina. Hélio Sucupira, 26. Agora pertinho de 27. Duas mudanças no Souza. Entrando o Claudinho, entrando o Rodrigo Potty. Com as saídas do Carlos Vitor. E o Arthur no 13. Saindo o Caio e Vitão. Para as entradas de o Alisson Bahia. E o Wilker, que pretende aí. O William de Matinho no 13. E o nosso Renatinho no Souza. Olha, esses dois jogadores que entram na equipe do 13. Ele tirou os jogadores que estavam mais cansados. Então, para repor o sangue. E o 13 está gostando desse placar. Mas o Souza, ele teve que tirar aí o Carlos Vip. Para mim, o jogador não atuou bem. Com a camisa 10. Não repetiu. Aquela mesma partida que ele fez aqui no estádio Marizão. E tirou o Arthur, que também hoje não pegou na bola. Destaque aí para o Luiz Henrique. Que está infernizando a defesa do 13. Em nome de Emporio Café. Fica na Onda Obizerra. Onde funcionou a loja. Ou seja, o Salão Cabra Masso. Frigorífico do Zé Nildo. Um abraço a Zé Nildo. Arthur e a Denta. E vamos, né, Eugênio. Pelo menos, não tomar mais. Não pode esse placar e não dá para você reverter. Mas se você acaba deixando a equipe do 13 abrir uma diferença de dois. Aí pode até complicar o Zé Nildo Rodrigues. É, aqui é uma falta que pertence ao time do Souza. Próxima a grande área. Uma falta dura, né. Está sentindo ali o jogador do 13. Também entrou meio a trabalho alto na jogada. Não é tão próximo a grande área. Mas dá para trabalhar alguma jogada ensaiada aí, né, Adelmo. Dá para trabalhar. Tem muito bons batedores no time do Souza, viu, Eugênio. É, vamos acompanhar aí essa falta. Que pertence ao time do Souza. Vamos ver quem cobra ali. O Guilherme Lucena. Está também o Luiz Henrique. Os dois que cobram muito bem, né, Eugênio. Já mostraram isso. Pois é. A torcida do 13 vai fazendo. Eugênio Miguel ouvindo em Mato Grosso. Acreditando que vai dar empate. É, aqui a bola vai sobrando para uma falta que pertence aos 28 minutos gravados neste segundo tempo. O 13 vai vencendo pelo placar de 2x1. Vitória importante. Olha, quem está acertando o placar até agora é Fátima do Guanabara. 2x1. Dona Fátima está acertando. Só ela, né. Só ela está acertando. Alô, Dona Fátima do Guanabara. Por enquanto vai dando tiro certeiro. E vai levando o caminhão de prêmios. É uma falta. São quatro prêmios, né. Aí é na segunda-feira, viu, Dona Fátima. Às 11h30 aqui na Progresso. Pode dar uma chegadinha. No canal do futebol. Olha a falta que pertence ao time do Souza. Guilherme Lucena batida para a última linha. Um míssil, muita altura e força para tiro de meta dela. É, pancada muito forte. Só que ela subiu muito e isolou na linha de fundo. Placar de 2x1 para o time do 13. A última vez, a loja do seu bebê. Decor, decorações, comunicação visual e cinegrafia. O 13 vence até agora, Eugênio. É o nosso Carlos, direto de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Francisco Lunguinho, Moradino. Direto de São Paulo, ouvindo na Progresso. Você, torcedor, que está ligado, muito obrigado pelo carinho. Chegou a hora, galera, da gente bater aquela meta dos 400 likes. Você que está nos assistindo agora. Estamos aí com quase 800 amigos ao vivo, simultaneamente, nos assistindo no YouTube. Aquele dedinho para cima agora. Agora, quem chegou e ainda não deu aquele like, nos ajuda aí. Essa moral é sensacional para a gente continuar crescendo no YouTube com a sua ajuda. Somos um só. Então, deixa aquele like bem legal. E se você é novo, não é inscrito, é fácil. É só se inscrever aí, galera. É muito fácil, não tem demora. Nos ajuda bastante, tá bom? Meta 400. Quem está comigo nessa meta, sinaliza o dedinho positivo, tá bom, galera? Tubarão Santa Catarina. Alexandre Ambrante está nos assistindo. Valeu, Eugênio, manda um abraço aí. Estamos em São Miguel, Paulista. Valdir Everton e Nicodemos. Essa galera é massa. A bola dominada no setor do meu campo. Domina o time do Souza. Olha o lançamento para o Stone. Passa Guilherme no Sena. Vem por baixo o jogador do time do 13. O Jonathan Mocki. Ele que falhou no gol, agora foi bem, viu, Adelmo? Foi bem. O Stone não está como o primeiro tempo, viu, Eugênio? Deu uma caídazinha depois do gol. O Solta atendiu, né, Eugênio? E 2x1 vence em nome do Supermercado Mais Rodrigues para você. E Mercadinho sebe bem lá no Núcleo 2. Depois do futebol, não esqueça de tomar aquela cerveja geladinha no UPAs. Vai, petiscaria do nosso Rafael. Alô, Rafa, aquele abraço. No UPAs é sempre um ambiente agradável. Vale a pena você fazer uma visita. É, meu amigo. Também aqui o nosso Jová do Belo Monte. José Pinheiro. Alô, valeu, galera. É bola dominada pelo time do Souza. Mais uma vez com o zagueiro Marcelo. Marcelo já abriu lá pela ponta. Recebeu o Maceió. Não deu para ele, mas a bola é do Souza. Vamos lá, Maceió. Ele bate na frente. O Galo está retraído. Vai segurando. Bola metida na frente. Sai por baixo o Igor Rayan. Foi bem. O goleirão na antecipação fez. A defesa não tem pressa. O Galo está na frente. 2 a 1. 13 a Delmo. É, o Rodrigo Podi tentou pressionar ali, mas o goleirão saiu primeiro. Garantina até agora. 2 a 1 para o 13. Galera de Remígio. Nosso José Jerônimo. Canal, estou ligado. Estamos na torcida pela vitória do Souza. Dino, Marcelo e Dona Novan. É aqui no alto. E o cara é o gênio. Valeu. Alô, Dona Novan. Aquele abraço. Vamos nessa, meu filho. Você que está acompanhando com a gente. A bola dominada pelo time do Souza. Recebe aqui. Não deu. É falta. Em cima do jogador Rodrigo Podi. É, está marcada a pauta e já no campo de atraso. Daniel vai cobrar agora. Daniel vem na cobrança. Bate rapidamente. Encontrou a passagem de Maceió. Rodrigo Podi se desloca lá para o centro. Para tentar receber o cruzamento. Vamos lá. E agora quem sabe. Olha a tabela. Vai saindo. Vem tirando o geninho. O zagueirão do time do Galo. Novamente Maceió. Encontrou a passagem de Luiz Henrique. Capriche a garoto. Olha o cruzamento. A bola vai passando. Sobrou na grande área para o time do 13. Que faz o corte. E na sequência ele marca a falta de ataque do time do Souza. O Rodrigo ali tentou o carrinho. Deu uma rasteira, né, o gênio. Está marcada a pauta. Em nome do lojão top 18. Tudo por 20. E Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada. O prefeito é coloral. É, galera do Racha. Do Racha Real Madrid do Belo Monte. Na Zona Leste acompanhando. Valeu, galera. Galera do Souza lá em Itaporanga. Torcendo pelo Dinossauro. Próximo sábado. Jogo da Volta. No estádio municipal. Governador Antônio Maris. O Marizão. O Souza enfrenta o 13. Às quatro e meia da tarde no Gigantão do Marizão. Por enquanto, o 13 com esse resultado vai jogar pelo empate na cidade de Souza. É aquele jogo, hein, que promete fortíssimas emoções. É a galera que o José Francelino... Vai mudar o 13. Parabéns para o Galo da Borborema. Vamos ganhar. Estou em Floriano Piauí. Torcedor do 13. Valeu, José Francelino. Vai mudar o 13. Tem mudança no Galo. O Cauê vai entrar. Qual é o número dele, Adelmo? 20. 20 Cauê no time do 13. Vamos saber daqui a pouquinho quem sai do time do Galo. A bola dominada pelo time do Souza. Olha o lançamento. Luiz Henrique do Manamana ali com o jogador Fernando. É o 11 contra o 2. Ele marcou o quê? Saída de bola e caiu o jogador do time do 13. Já começou. Que desabou ali, viu, Daniel? Desabou. Pois é, está caindo. Cauê no time do 13, né? Vamos aqui a pouquinho. Se eu não me engano, é Yamada, né? Saindo Yamada, camisa 10 no time do 13, né? Jogou demais hoje, muito bem. Deu uma queda de produção no segundo tempo, né? Atenção, torcida brasileira. Confira comigo o tempo e o placar de jogo. Cravados, galera. 35. 35 minutos de luta neste. No placar pra você da Prefeitura de São José da Lagoa Tapada. O trabalho continua. Confira comigo. Tem dois. Tem um Progresso FM. Está falando com ele. Há exatamente 35 minutos gravados deste segundo tempo. O Gandula está entrando em campo. O que é que está vendo aí, hein? Oxê. Está reclamando. Entrou o Gandula em campo agora pra falar com o Arthur. Está dizendo que está sendo atingido por quem? Pelo jogador do Sols, né? Eu não vi, não, meu Deus. Olha, está saindo Yamada, né? No time do 13, agora sim. É, o Cauê 20 entrou, né? Entrando o Cauê. Agora o jogo está parado. O juizão não quer nem conversa, não quer papo. Já tem dirigente lá do outro lado. É, o pessoal do departamento médico, não sei o que aconteceu. Esse desentendimento. A vitória do time do 13 pelo placar de 2x1. Vai vencendo o 13. Próximo sábado, o jogo será no estádio governador Antônio Maris, o Marizão. 4h30 da tarde. Transmissão, cobertura total da Rádio Progresso FM. Lembrando a você, torcedor, que o jogo será 4h30. Vamos começar a cobertura bem mais cedo. Bem mais cedo. Pra você acompanhar tudo na Progresso, através do YouTube. Próximo domingo, próximo sábado. Vamos trazer as imagens da chegada do 13, da chegada do Souza, da chegada do torcedor. Então você já coloca aí, galera. O jogo é 4h30. Vamos começar bem cedo a cobertura aqui no YouTube. E na Progresso, 103 FM. 103,5. Toda a cobertura do próximo sábado, hein? 4h30 da tarde. A gente começa mais cedo. Aqui a bola vai sendo dominada pelo time Edu Souza. Recebe Daniel Costa. Ele abre agora pra o zagueiro Marcelo. Marcelo vai na frente, faz o lançamento. Olha a tentativa do time do 13. Edu Souza chegar. Vai na antecipação, goleiro Igor Rayan, do time do Galo. Faz a defesa. E não tem pressa pra fazer a cobrança. É, o goleirão saiu tranquilo, meu caro Eugênio. Abraçar Miné e Cezinha. Do supermercado Vitória ali no bairro da Areia. Arremesso lateral pro time do 13 que não tem pressa. Vai segurando ali, a bola vai demorada. Vai segurando o time do Galo. Buscando de todo jeito esse resultado. Manter o resultado. Quem entende a importância que é vencer o Souza. Sabe do Souza. Sabe da dificuldade. Que é jogar no estádio o governador Antônio Maris. O Marisão. E aí, meu amigo. Essa vitória, ela é fundamental pra o time do Souza Esporte Clube. Que neste momento está precisando desse empate. Abraçar nessa hora, acompanhando o meu amigo Eric. Tá aí acompanhando o nosso Cisa, Ítalo. O nosso Dadinho. Cadê o Célio? Essa turma toda assistindo o jogo do Souza. Lá na Fazenda Jardins, ali pertinho do Curral Velho. Abraçar são todos os torcedores do time do Souza Esporte Clube. Ligados na Progresso no YouTube. Acompanhando e torcendo. Alô, Dadinho. Aquele abraço forte. A bola metida lá na frente. Recebe o time do 13. Mais atrás agora com o Fernando. Fernando tenta a passagem. Foi lá no ataque. A bola bateu do jogador do Souza. Saiu. É bola pro time do Galo. Que vai segurando esse resultado. O estádio agora recebendo um grande público. Vai se segurando o time do 13. Um resultado importantíssimo pro Galo da Borborema. Que vence o time do Souza. Que vinha dessa vitória de 5x1 em cima do Botafogo. Que é uma falta pro time do Souza, Adelmo. É uma falta pro Souza. E o lateral direito do 13 que jogou aqui era o André Vitor, né? E deve... Até aí já fugiu, né? É, deve estar no banco. Não está no banco, não é o André? Está o 22. É, hoje ele foi pro banco em reservas, né? O André é um jogador mais polivalente ali na frente, né? Não tem essa marcação forte. E o que tudo indica aí, Adelmo, que o André Vitor foi sacado. Porque quem joga ali pegando o André Vitor é justamente o Luiz Henrique. E o treinador optou por um jogador mais preso ali na marcação, que é o Fernando, né? O André Vitor era aquele lateral mais pra frente, né? Então, ele também foi uma estratégia do técnico, o William de Matias do time do 13. É verdade. O André Vitor jogou aqui no Souza, ele tem umas características, ele deixa muita bola nas costas dele. E se você deixar Luiz Henrique no mano a mano, ele faz mexer. A equipe do 13 veio a estratégia do seguinte, prendeu a equipe do Souza nos seus pontos mais fortes. Não deixou muito criar, tanto pelo setor esquerdo, como direito pelo Ives. Hoje, o 13 está saindo bem nesse critério da marcação. E vamos aguardar ainda, restando 2 a 1. Eu diria que não é bom, claro, perder nunca é bom, mas você tem apenas um resultado simples pra ser tirado. Em nome de Eletrobook, a design, a melhor fachada em SM da Paraíba, 25 anos, com nosso amigo Alain de Arroz, distribuidora de açúcar, Rio de Piranhas. Arroz, tio louro, branco e parbolizado. Um abraço a Carlinhos e ao Carlos Estrela. É com você, Eugênio. Vamos confirmar daqui a pouquinho quem é que está entrando aí no time do 13, pra saída do Roberto no Souza, nós já sabemos, né? Souza, nós já sabemos. Abraçar o nosso amigo Raimundo, né? Que é irmão do nosso Wélio Sucupira, do nosso comentarista padrão. Portanto, vamos saber quem saiu no 13, pra saída do Roberto, nós já sabemos. Quem entrou no lugar do Roberto no Souza, o Maicon Rangel, entrando no lugar do Stone, no time do Souza. Agora, lembrando também que é um resultado mínimo de vitória do time do 13, mas é uma vitória, né? E nem todo jogo é um jogo como aconteceu aquele contra o Botafogo, né? Então, é bom ter cuidado aí e evitar um tropeço maior do time do Souza, porque também não vai ser fácil aqui, né? Vai ser uma fechadura geral do time do Galo. E nem todo jogo, repito, é como aquele. Está entrando Zé Augusto, 15, no time do 13. Zé Augusto, camisa 15. Alto equipadora Souza e Truque Center, no Jardim Bela Vista, na BR-230. Amigos caminhoneiros e frotistas, o tratamento que o seu caminhão precisa e merece é com a equipe nota 10 da cidade de Souza, profissionais qualificados e de extrema confiabilidade. Alto equipadora Souza, Truque Center, na BR-230, do amigo Jorge Guedes. Ribeiro Contabilidade, contabilizando o seu sucesso. Contabilidade é coisa séria, então não esqueça, procure Ribeiro Contabilidade. Cartacho Construção, construções e limpeza de açudes, com retroescavadeiras, PC, máquinas novas, operadores qualificados. A hora de máquina mais barata da cidade é com Cartacho Construções, Ligue 9, 91, 17, 53, 96. E New Otica, se seu problema é à vista, nossos óculos são a prazo. New Otica na cidade de Souza, as melhores lentes, as melhores armações, o melhor time na cidade é na New Otica. Aqui é o escanteio que pertence ao time do 13, olha a bola metida. Lá na grande área, vai passando por todo mundo de cabeça. Minha nossa, que milagre faz o goleiro do time do Souza, o Igor Leonardo. É uma bola que pode ter um significativo muito grande. Um significado espetacular, que defesa do goleiro do Souza, Adelmo. E uma defesa de reflexo, meu caro Eugênio. Essa foi brincadeira. Pegou no Guilherme. E o goleirão, que goleiro o Igor Leonardo. Vai merecer o título, Igor. Uma defesa espetacular do goleiro do Souza. O 13 teve por detalhe para fazer o seu terceiro gol. Olha o galo, na grande área, a cabeçada foi para a última linha. É, para a última linha. Essa defesa aí, deve ser uma defesa lembrada a semana toda, viu, Diego? Atenção, torcida brasileira. Confira comigo, tem o placar de jogo. Cravados, galera. 43. Olha o galo chegando. Olha o perigo, a batida para fora. O 13 agora vai encurralando, pressionando em busca do terceiro gol, Adelmo. É, e o Souza está dando bobeira, Eugênio. Está dando muito a bobeira no final do jogo, né? Até agora eu não subi uma plaquinha, hein? 43 minutos cravados neste... Segundo tempo. No placar para você da Prefeitura de São José da Lagoa Tapada e Posto Xabocão, o melhor combustível da cidade. Confira comigo. 13. Tem dois. Só tem um. Progresso FM Eugênio Rodrigues Está falando com ele. Bola dominada pelo time do 13 no campo da defensiva. Agora vem o Geninho, toca pra Saulo. Zague não abre lá pela ponta pra Fernando. O Fernando ali dominou demais. Perdeu bola. Recupera o time do Souza. Mesmo assim o 13 vem micando ali, recebendo. Consegue recuperar mais o Souza. Vai mordendo. É quem pega essa bola. Recebe agora a Maceió. Domina pro time do Souza. Maceió. Vai ficando com ela. A decisão vai acabar. Os seus primeiros 90 minutos. 44 e 30. Na cidade de Campina Grande. Próximo sábado é em Souza. Por enquanto vai dando 13. Vai dando 13. 2 a 1. A bola dominada é com o César. O César. Bruno César do time do Souza. Ele busca o jogo agora. Vamos lá. Lucas Lourenço. Ele bate de primeira. Não teve domínio o Maicon, Rangel. A bola sai. Enra e beijo o lateral pro time do 13. Que agora não tem pressa dela. E não tem pressa. E o Maicon não entrou bem. Novamente no jogo, né, meu caro Hélio? É verdade. Agora também vamos deixar claro que o cara entrou agora, né? Ele entrou praticamente aos 37, 38. E o Jair Lui, ele vem, né, chegando agora também, né? Tá se adaptando ainda no grupo. E é um jogador que ele é importante. Inclusive ele sofreu o pênalti aqui contra o Botafogo, né, Adel? Exatamente. O pênalti já no... É quase impossível. Ele tá bem ou mal, né? Porque ele entrou agora, né? Olha lá. A bola foi lançada lá na frente. Vem buscando o Rodrigo Potty. Rodrigo Potty recebeu a falta. Carga por trás. Quantos minutos já cresce, né, Adel? Seis. Seis minutos. Vamos a 51. Bem generoso o árbitro. Árbitro que, aliás, tentando uma grande atuação, viu, Adel? Nem o cartão, meu gênio. É um árbitro de uma grande atuação hoje. É uma falta que pertence ao time do Souza. Já foi cobrada pra Lucas Lourenço. Recebe o carequinha. Ele toca ali, três dedos na bola. Que jogada do Lucas. Encontrou o Maceió. Capricha, Maceió. Tentou fazer um corte. Se enrolou tudo com a bola. Foi pra última linha. Lateral. Ele bateu com velocidade. Lá na grande área. Quem vai ficar com ela é o time do 13. Na tentativa de sair o lance agrigoso. Olha o galo. Ali caindo. O jogador do 13. Saiu. Ele marcou o lateral. O jogador do 13. Querendo falta, rapaz. Se jogou aí. Se jogou ali. Afro não foi na dele não, né, Eugênio? E nem poderia, né, Adel? Mas aí também era demais. Olha a bola. Pertencente ao time do 13. Que toma também do jogador do time do Souza. É um jogo brigado agora. E na sequência o juizão manda seguir. É, falta pra todo lado. Agora o Afro Rocha não quer saber de marcar nada. Ele marcou sim agora. Arremesso lateral. Arremesso de mão ali pro time do Souza, hein? É o lateral que pertence ao time do Souza. Reta final, galera. Olha a bola metida na grande área. Quem vem tirando é o Souza que fica com ela. Ela demorou demais ali. Vem na dividida. O zagueirão Saulo recupera o galo com o Fernando ali no campo defensivo. Ao Arro Souza fica um jogo brigado na entrada da grande área. Quem fica com ela é o Claudinho. Buscou pra Guilherme Lucena por elevação. Jogou na grande área nas mãos do goleiro Igor Rayão do time do 13. É uma falta ali. O Arte deu uma lei da vantagem. Muito melhor se o jogador não alcançar essa bola pra ter batido a falta. 47 minutos vai chegando, Eugênio. Dois a um galo. Em nome da Concetel. Percurações de poço. Alô, Nilton. Aútil, baby. E o rei do Baião. Alô, Danilo. Upas Bar, restaurante e petiscaria na cidade de Souza. Alô, meu amigo Rafael do Upas. Tá sempre ligado. Aquela cervejinha gelada. Lembrando que hoje tem Fla-Flu. Alô, Gilson 13. Vai pra Souza. E a alternativa, porque não tem ônibus. É a galera brincando aí, né? É aquela luta. 47, galera. 47 cravados. E aí só é a torcida do galo, hein, Eugênio? É. E domingo, aliás, sábado só a torcida do Souza. Será a torcida única. É verdade. Torcida única do estádio governador. Ó, dá o marizão, né, Eugênio? É, próximo sábado devemos ter também um grande público a exemplo do que está fazendo o time do 13. Ó, Locan, tem muita coisa envolvida nessa final, né? Além do título em si, que dá direito a um carro zerinho ao campeão, tem também uma outra situação aí, né? É Copa do Brasil, que já está garantido para os dois, mas é fase de grupos diretamente aí, meu amigo, que você bota mais de um milhão logo na conta para jogar Copa do Nordeste no ano que vem. Entra direto na fase de grupos, sem aquela agonia, Júlio, sem aquele aperreio de ter que jogar a pré-Copa do Nordeste. Bola dominada com o Guilherme Lucena. Toca mais atrás agora Breno César, ao lado dele tem Marcelo, o 13 aperta, Marcelo domina, quem é que chega? Maceió, recebeu o lateral do time do Souza, corta para dentro, busca ali, faz o freio e caiu, é falta nele. Falta em cima do Breno, do jogador Maceió, falta que pertence ao time do Souza. O Daniel Costa pede pressa, também agora busca ali a jogada, o jogador do 13 fica na frente, demora bastante. Agora sim, ele bate tentando o Luiz Henrique, lá na grande área, está firme, tocou atrás, quem sabe? Vamos lá Luiz Henrique, cortou para dentro, vai fazer a batida para fora do gol. É, uma batida de perna direita, ela tirou ali do lado direito do goleirão, vai acabar o jogo no Amigão, primeiro jogo como aconteceu com o Bota, vitória dos donos da casa, Eugênio. A bola vai ficando em tiro de meta que pertence ao time do 13. 49 minutos gravados, vamos aos 51, faltando dois, dois minutinhos para acabar o jogo. E você que está comigo no YouTube, chegou a hora da gente bater a meta dos 500 likes, galera, faltando um minuto, todo mundo junto agora. Você que não deu aquele like ainda, deixa o like no canal Futebol para Todos, é a hora agora, galera. Você que é novo por aqui, não se inscreveu, se inscreve aí, dá essa moral para a gente, nos ajuda bastante. É só, é fácil, se inscreve e o dedinho assim para cima. Estou olhando para você, fazendo esse pedido diretamente para você. Vamos juntos, 500, olha só, falta pouco. Então vamos, você que não deu like ainda, deixa o like, 500 likes. Estamos juntos e misturados nessa grande transmissão. A bola vai dominada com o time do Souza. É agora, quem sabe, mais atrás, o 13 se retrai, vai fazendo ali um paredão ali atrás do time do 13, um verdadeiro paredão, para não dar espaço. Guilherme do Sena recebe bola, fez a metida. Lá do outro lado, quem é que vem, canelaço na bola do Fernando. Tira de todo jeito, agora é aquele Deus do Zacuda. O time do Souza segura, recebe no ataque com o Lucas Lourenço. Ele bate na tentativa do Luiz Henrique, ele pegou, recebeu, já meteu lá na diagonal para Claudinho. Olha o Claudinho, é só ele o marcador, fez o cruzamento e agora a bola vai passando, afasta a taga do time do 13. Uma bola perigosa demais. 50 minutos e 20, vai acabar o jogo, olha o lance perigoso. O 13 vai para cima, o contra-ataque do Galo é perigoso demais para marcar mais uma batida. Passa, tirando tinta, tirando lasca. Na trave do time do Souza, o 13 teve perto demais até o 1 do terceiro gol. E teve muito perto com o Edmundo, meu caro Eugênio. Ganhou uma disputa com o Daniel, bateu, ela tirou tinta. Para sorte, para sorte ela foi embora, Eugênio. Em nome da construtora da terra, 2x1 vence o Galo. Vai acabar o jogo, valeu galera. Meta batida, tamo junto. 51, apita o árbitro. É fim de jogo no estádio Amigão em Quepina Grande, deu 13. Nos primeiros 90 minutos, deu Galo. O 13 vence o Souza, 2x1, Adelmo. Final de jogo, a primeira ganhou o Galo, né? O Galo, 2x1. E a final vai ficar passada aqui no Marizão, meu caro Eugênio. Abraçar os amigos. Um abraço a Moura lá no Núcleo 2. Mercadinho serve bem. Alô, Tadeu de João Casera, Santa Rita. Um abraço, obrigado pela grande audiência. E vem agora o Balanço Final. A partir de agora, Balanço Final, progresso. Final de jogo, na cidade de Campina Grande. Vitória do time do 13, 13x2. Souza 1, uma vitória importante do Galo da Boborema. Que consegue agora trazer pra cidade de Souza o resultado de empate. Ou seja, o 13 vem jogar no estádio governador Antônio Marinho no próximo sábado. Por um empate pra ser campeão. Se perder, é importante a gente dizer o seguinte. Muita gente acha, ah, uma vitória de 2x1. Uma vitória de 2x1. É apenas um gol de diferença. Isso, aquilo, outro, meu caro Hélio. Muita gente pode falar isso. Uma vitória de 2x1 é só um gol de diferença. Mas veja bem. O 13 pode jogar por um empate pra ser campeão. E perder por um gol de diferença. Que ainda vai lutar nos pênaltis. Então, pra o 13 perder o título direto. Ele tem que ser derrotado pelo Souza por 2x0. E nós esperamos, evidente, que o Souza repita. Repita uma partida igual aquela que fez contra o Botafogo. Agora, deixar claro também que nem todo jogo é como aquele, né? Então, assim. É bom a gente também ter muito cuidado. Souza é um time superior. É um time melhor. Acho que tem condições de reverter. Mas teremos aqui no próximo sábado do Marizão um jogo que deve entrar pra história. Que o 13 tem as suas vantagens. Vai tentar fazer de tudo pra segurá-las. Pois não, Adelmo? Olha aí, pra fechar aqui a minha participação. Fátima do Guanabara faturou todos os prêmios. Oi, dona Fátima, a senhora na segunda-feira. Segunda-feira a senhora vem aqui pra Rádio Progresso. Já falou. Não, dona Fátima ganha 100 reais da WF Seguros DPVAT. Nossa, o Hilton Garajal. Uma caixa de cerveja oferta da hora 10. Uma camisa que ela vai receber lá no Adriano Confecções. O rei das confecções. E mais uma pizza e um refrigerante na Laí. Quatro prêmios. Acertou sozinha. O placar botou 3, 2x1 pro 13. E aí é seu, viu, dona Fátima? São seus, na verdade, os presentes aqui da jornada esportiva. E vai ser um caminhão também de prêmios no próximo sábado. Prêmio pra quem tá no YouTube, quem vai participar pela rádio e tudo mais. Hélio Sucupira vai comentar agora esse resultado final. De dois para o time do 13, um para o Souza. Pois é, Eugênio. Infelizmente, o Souza acontece os mesmos erros. E parece que é uma coisa. Foi o primeiro gol, o 5, a virar dos 5 do segundo tempo. Tem que ter mais atenção. Essa bola, ela é pra ser tirada não pra frente. O zagueiro tem que ter o cuidado. Pra não colocar, porque você coloca o adversário na cara do seu gol, como aconteceu. Ela tem que ser jogada, meu cara Adelmo, pra lateral. Quanto você puder colocar pra lateral, melhor. E, amada, né, rapaz, tô olhando aqui, é cara de japonês mesmo, viu? Foi o cara do jogo, ele e o Edmundo, né? E quem vai dizer se isso foi pouco ou muito vai ser o jogo daqui. Às vezes você diz, não, só foi um. Mas tem que ver as circunstâncias da partida. Vamos ver se o Souza vai repetir aquela mesma atuação que fez contra a equipe do Botafogo. Se fizer, eu não tenho dúvida, Adelmo. O 3 aqui, ele não sai se bem, não. Pegando, inclusive, pegaram o horário do jogo, deram mais meia horinha, né? Era aqui sempre às quatro, colocaram lá pra quatro e meia, né? A TV, eu acho que é pra beneficiar alguém, né? Porque naquela luazinha de quatro horas, o Souza tem tudo pra reverter. Hoje, nossos jogadores, alguns, não entraram em campo praticamente, né? Os que fizeram grandes jogos aqui, o grande jogo aqui, contra a equipe do Botafogo. Hoje, eu não gostei do Gustavo Henrique, eu não gostei do Arthur no ataque, eu não gostei do Carlos Victor também. Ficou devendo, nossos dois laterais jogaram muito, nossos dois zagueiros, o goleiro espetacular, né? Porque se essa bola entra, complica, né? E o Luiz Henrique é o réu cara da partida, né? Só que ele tava bem marcado. E o treinador Renato e o ele vai ter, né? Que inverter também, tá manjado. Você pode jogar Luiz Henrique só lá na esquerda, porque fica fácil de marcar. Eles colocaram a marcação dupla na direita. Um ia e outro ficava na sobra. E ele ainda venceu os dois. Mas sempre a zaga do Botafogo tava em linha. Não deixaram Luiz Henrique sobrar no jogo. Ficar de cara a cara. Eles não deixaram, você pode olhar. O Luiz Henrique deu muito trabalho no jogo. Mas ele não teve, Adel, uma chance clara. Pra dizer assim, eu cheguei cara a cara com o goleiro pra meter pra dentro. A estratégia, não tenha dúvida. Vai ser a mesma. O treinador Renato e o treinador Renato. Vai ficar atrás, né? E anulando a jogada da equipe do Soa. Mas tem que se inverter também. Ora Stone cai pela esquerda, Luiz Henrique pra cá. Tem que fazer uma coisa pra confundir o adversário. No que você deixa os nossos atacantes, né? O Stone só na direita e o Luiz Henrique só na esquerda, aí eles vão colocar sempre dois na sobra, com mais os volantes. E o 13, hoje, ele veio pra anular a jogada do Soa. Foi muito inteligente o treinador da equipe do 13. E conseguiu, né? E conseguiu, infelizmente. Mas não se admite que o Soa tomou um gol logo de início, há cinco minutos. Você tá disputando um campeonato importante, né? E o segundo também, os cinco do segundo tempo. Então, tem que se ficar e não errar. A decisão não se erra. A gente recebeu um presente do 13, mas não aproveitamos. Aproveitamos sim, mas perdemos o jogo. Mas o Soa tem tudo, é como eu digo. O time sobra em campo, né? É preciso entender que nem sempre você vai jogar a mesma coisa. Futebol, cada dia a gente aprende, porque cada partida é uma história diferente. Eu sei o que mais vão me perguntar na rua, se esse resultado foi bom ou não. Só quem vai dizer se esse resultado de 2x1 foi bom ou não, vai ser o jogo da volta. Bom para o 13. Mas aí, quando terminar o jogo aqui, eu digo se foi bom ou não. Mas agradecer aí o pessoal da Rural Atacado, a distribuidora de açúcar Rio Piranha e o arroz Tio Louro. Pé-Tiago Souza, na pessoa do nosso amigo que fica lá na estação, na Nelson Meira, do Arthur e o nosso amigo Gaúcho. A design do nosso amigo Alain, em Poro Café. Fica aqui no centro, onde funcionou a Cabra Marcha, aqui na Odombezerra. Lá é uma delícia, ambiente, ambiente, climatizado, agradabilíssimo. Eletromulque do nosso amigo Pequim. Projeto elétrico, urbano e rural. Agradecer também o frigorífico Zé Nilton. Amanhã ele vai estar lá na feira e aparecer ele, o Beto e o Arthur, com sempre promoções. Um abraço para meu amigo lá do supermercado São Lucas, o Tico e o Neide. Meu compadre do JP Pescar, do Gerlândia e o Francisco do Carrapicho, que sempre está dando essa força aqui, metendo o dedo do like. Eu vou voltar agora para Eusênio Rodrigues, ele que narrou com muita emoção os mais de 100 minutos, que agora foi 6 no primeiro tempo. 3. E mais quanto? 3 no primeiro tempo. 3, quase 10 minutos. Então, 90 mais 10. 99. 99, quase 100. A gente não gosta de perder, eu mesmo fico triste quando o Souza perde. Mas a vida continua e vamos para frente, que o 13 não é de nada. Vamos para frente, meu caro Hélio Sucupira. Daqui a pouquinho tem Daniel e o Eugênio vai fechar aqui com o nosso Daniel. E abraçar aqui toda a galera da Matriz Lance, o melhor lance da cidade de todos, Eugênio. Olha, agora próximo sábado, Souza e 13. Eu entendo o seguinte, que o time do 13 tem suas limitações. Acho que todo torcedor do 13 vê isso. Agora é um time que, o que eu observo no 13, é um time que apresenta muita marcação, muita correria. É um time muito exposto. E a gente sabe, num futebol onde praticamente todo mundo é igual, não existe uma diferença tão grande entre um time e outro. Você coloca muito empenho, muita luta, muita dificuldade, muita correria. Você causa uma dificuldade grande para o adversário. Eu vejo que vai ser um jogo turíssimo para o Souza no próximo final de semana, aqui no estádio, governador Antônio Maris. Até porque o 13 tem a vantagem de jogar pelo empate e se perder por um gol de diferença, vai tentar nos pênaltis. Não é que está perdido de tudo se perder por um gol de diferença. Então, eu acho que teremos aqui um grande jogo no estádio, governador Antônio Maris, o Marisão. Porque vejo no 13, é um time limitado, mas diferente do Botafogo, um time que por entender suas limitações, ele joga, meu amigo, com muita marcação, muita correria. Se dedica bastante, mesmo sabendo que isso não condiz com a tradição, a grandeza do 13, mas o momento requer isso, então é assim que joga. E futebol, tem momentos que você não tem que jogar bonito não, tem que ter resultado. Então, o 13 sai com uma grande vitória, eu acho, meu caro Helio, analisando friamente os números da partida, que sai um resultado bom para o Souza, porque no frigir dos ovos, o 13, na minha opinião, teve mais próximo de fazer o terceiro do que o Souza empatar o jogo. Se a gente colocar na balança os lances do jogo, o 13 teve mais próximo do terceiro do que o Souza de fazer o gol de empate. Porque quem fez a maior defesa do jogo foi o goleiro do Souza. Então, a lei seria um terceiro gol do 13. Eu não me recordo de nenhuma grande defesa do goleiro do 13. Então, assim, se um, alguém talvez tenha que comemorar, tenha sido o Souza, que ficou dos dois a um. Porque o 13 teve pertinho ali de fazer o terceiro gol, o que seria mais complicado para o Souza Esporte Clube. Domingo? Não. Sábado, quatro e meia da tarde, o jogo de volta. Daniel Leite vai trazer agora um resumo pelo Brasil. Em nome do Supermercado Mais Rodrigues, Onofre Materiais de Construção, Farmácia Center, Prefeitura de São José da Lagoa Tapada, Aconchego Baipetiscaria, Posto Xabocão, Produtos Isis, Hora 10 Conveniências, Zé Delivery, Sertão Print Comunicação Visual, Somais, New Otica, Sousa Folia, Cartaxe Construções, WF, é, meu amigo, Seguros, DPVAT, Econosso, Wild Garajal na cidade de Sousa, Auto Equipadora Sousa e Truque Center, Ribeiro Contabilidade, contabilizando o seu sucesso. Abraçar toda a galera que nos deu mais uma grande audiência nessa transmissão. Abraçar aqui o seu Isaías, que está distante, mas nos acompanhando. Muito obrigado, seu Isaías, pelo carinho da audiência. Quem também está nos ouvindo nesse momento? O nosso amigo Josa, exatamente, cadê Josa? Daniele, minha amiga Daniele, cadê seu François? Gente fina, manda um abraço ao seu François, que está nos acompanhando aí também, sempre com muita alegria, né, seu François, que é uma figura que está lutando aí. O nosso grande Josa, dona Girlene, lá no Projeto Maris, com a família inteira acompanhando a transmissão da Progresso. Muito obrigado a você, hein, Josa. Espero que esteja bem, meu amigo. Você que é uma grande figura, tá certo? Vem aí na sequência, Daniel Leite, o Simpatia, agradecendo aqui ao nosso Hélio, Adelmo, o nosso querido amigo Daniel Leite, Júlio Bezerra, Jorge Gadrian, Jota César, toda a nossa equipe. Obrigado a todo mundo pelo carinho, pela grande audiência. Foi bom demais o contato de hoje e durante toda a semana, a cobertura aqui no nosso canal, aos amigos e amigas. E no próximo sábado, tá certo? No próximo sábado, teremos uma grande cobertura, cedo, né, com imagens no YouTube e tudo mais. Da chegada do Souza, da chegada do time do 13. Vamos fazer uma ampla cobertura para você, torcedor, que se liga com a gente e acompanha o melhor do futebol. Então não perca no próximo sábado essa cobertura que daremos na transmissão do futebol, através da Rádio Progresso e do YouTube. Daremos muitos prêmios. Vai ser, meu caro Hélio Sucupira, meu caro Adelmo, uma grande cobertura. Abraçar o meu amigo Dão Cigano, que tá ligado com a gente também na transmissão da Progresso. Toda a galera, muita gente aqui interagindo, tá certo? Na transmissão, tô tentando abrir aqui, não tô conseguindo. É a participação do nosso amigo, né? Quem também está nos ouvindo é o nosso amigo Lacinho. Alô, Lacinho, aquele abraço, meu irmão. Você que é esse grande amante do futebol, torcedor do Souza, tá sempre ligado. Grande abraço a você, meu irmão. Valeu. Vem aí, Daniel Leite, o Simpatia, trazendo agora o resumo pelo Brasil. Você, torcedor, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, porque com Deus eu também vou. Tchau, meus amigos. Tchau, Brasil de Esportes. Com vocês, Daniel Leite. Muito bem, Eugênio Rodrigues, 18 horas e 44 minutos da cidade de Souza, na Paraíba. Não foi bom para o Souza, mas aqui vai ser bom demais. Olha, aqui, vamos lembrar para vocês que às 20h30 nós teremos aí o primeiro jogo da final Flamengo e Fluminense, campeonato carioca. Mas os jogos já foram encerrados pelo campeonato gaúcho.